salve salve amigos da ciência em todo mundo muito boa noite muito bem vindos a mais um ciência sem fim aqui ao vivo ao vivo hoje quarta-feira dia 4 de outubro de 2023 presenças ilustríssimas aqui hoje professora Thaisa Bergman muito prazer sempre que ó desde que eu fiz aqui o ciência aqui o nome de senhora é um dos primeiros da lista lá sempre quis conversar com a senhora ainda bem que deu certíssimo muito obrigado viu pois é um prazer enorme estar aqui eu também admiro muito teu trabalho valeu demais então bem honrada de poder aqui participar legal demais e quem tá aqui comigo também Roberta Duarte tudo bom Roberta? Olá tudo bem mais uma vez aqui legal Roberta já é sócia daqui ó tá aí sempre não vai falar de buraco negro tem que trazer quem manja aí do Paranauê todo então galera hoje vai ser legal pra caramba a professora Thaisa tá lançando esse livro aqui ó tá um livro sobre buraco negro escrito em português atualizado uma linguagem super tranquila tá de ler você vai assim ó tá aqui a dica nós vamos falar porque amanhã tem lançamento aqui em São Paulo então vocês todos estarão convidados pra ir lá já já a gente fala direitinho passa direitinho onde quer mas ó livraço esse aqui tá é espetacular mesmo pra você tirar todas as suas dúvidas aqui muito bem explicado antes da gente começar o papo recadinhos da paróquia temos emblema Crischa? Então joga aí na tela Olha aí ó Que maneiro Então lá ó com o buraco negro lá girando né Que agora gira Ah com o espinho é Com o espinho é isso aí Legal legal já que estão descobrindo né Os espinhos dos buracos negros Tá aí ó muito legal qual que é o código Crischa? Ó o código se não é Thaisa e Roberta Thaisa e Roberta Thaisa T-H-A-I-S-A viu galera Thaisa e Roberta Baixa o emblema ele fica disponível até 24 horas após o programa Quem tá aqui com a gente hoje é a nossa queridíssima também Insider Store que tá sempre com a gente aqui no Ciência Sem Fim Então tá lá tô aqui com a minha Tech T-shirt aquela camiseta preta não desbota Você não precisa passar Lavou Dá um tempinho ela seca rapidinho você joga no corpo ela já sai ok É excelente Tecnológico né Lembrando que a Insider ela é toda tecnológica Tem kits também tem roupa feminina roupa masculina tem bermuda A bermuda deles é você pode molhar que não tem água é aquele hidro como chama? Ah que não é não gosta de água É tipo hidro repelente Hidrofóbico Hidrofóbico isso mesmo essa palavra é legal demais Então a Insider tá aí com a gente QR Code tá aí na tela Links tá aí na descrição é Ciência 12 né Isso 12% de desconto e vocês vieram aqui ó Ganham Brinde da Insider Opa Legal Que legal muito obrigada Valeu demais hein aqui ganha mesmo tá aí Galera Um recado muito legal aqui viu Valeu aí todo mundo que votou Estou na final do Ibeste Junto com o Pedrão Olha Eu Pedrão Loss e Manual do Mundo Olha que maravilha Meu Deus que briga Essa briga aí não tem nem comparação Briga de gigantes É Aí Mas legal demais todo mundo que votou aí na campanha que a gente fez Muito obrigado mesmo tá Fico muito agradecido de coração a todos vocês Outra coisa Dia 28 de outubro Eu estarei no Teatro Renaissance aqui em São Paulo É um sábado 11 horas da noite E pra deixar a sua noite tranquila O tema vai ser Estamos sozinhos no universo Vai ser só imagem light Só coisa pra você ir pra casa assim Pra dormir tranquilo 11 horas da noite Num sábado Vai lá Já vendemos bastante ingresso Então compre 28 de outubro Sábado 11 horas da noite E pra terminar os recadinhos Clique aqui do lado Você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim Ciência Secreta Tô devendo aí um material de membros pra vocês né Mas deixa eu passar esse negócio Semana que vem tem eclipse né Semana que vem tem o nosso famoso eclipse Deixa eu passar toda essa correria aí do eclipse Que a gente vai fazer conteúdo aí no Ciência Secreta Vocês viram aí ó Ciência Secreta É só é a verdade que não pode ser falada aqui no YouTube Senão a gente é banido Então é só lá dentro Beleza? Então é isso aí Era isso de recado Cris? Isso Muito bom Thaís Roberta Prazerzão Tá com vocês aqui Eu Assim Desde que eu me Que eu comecei a gostar de astronomia O tema que eu mais gosto é Buraco Negro É que não tem como mesmo né Sim É um objeto fascinante né E de novo que nem tu gosta de dizer né O Einstein tava certo né Tava sempre, sempre Ele sempre certo Embora ele mesmo não acreditava né Que existiria na natureza Ele acreditava nas equações E que era uma solução das equações Mas ele achava que a natureza ia dar um jeito de não ter Buraco Negro né Não ia ter na natureza Mas infelizmente ele não viveu pra Pra digamos presenciar as evidências observacionais As observações dos grandes telescópios Do Hubble E os demais telescópios Que mostraram que realmente eles existem né E são importantíssimos até pra evolução do universo né É isso mesmo E posso chamar de você? Claro Pode? Então tá É porque tem que ter respeito Mas vou chamar de você tá Professora Aqui é a Thaísa Quando você começou a gostar de astronomia assim Como que era esse negócio de Buraco Negro? Você nem sabia que isso existia direito? É a minha orientadora A Miriane Pastoriza Ela foi uma das pioneiras da astrofísica aqui na América do Sul Ela era argentina O primeiro telescópio antes daqueles do Chile Foi lá na Argentina E ela descobriu umas galáxias Que se chamava até Cersei que pastoriza Cersei que era o orientador dela e pastoriza ela né Olha só E essas galáxias eram galáxias com hotspots Que tinham umas manchas do centro E nas imagens apareciam E muitas delas eram galáxias ativas Que depois quando ela veio pro Brasil Eu fui orientada dela Ela me deu Vai estudar as galáxias ativas Que são essas que tem os buracos negros Então começou com isso né Ai não Buraco negro Eu quero achar os buracos negros Eu quero estudar os buracos negros No meio tempo né A medida que foi lançado o Hubble E a gente foi estudando melhor Se viu que na verdade Quando o Hubble apontava pra uma galáxia próxima Que conseguia resolver lá Os dezenas de anos-luz centrais Ele via que tinha um objeto compacto Massivo Que as estrelas estavam andando mais rapidamente Em torno dele E daí o Hubble mostrou Que toda a galáxia grandona Que nem a Via Láctea Aqui tem um bojo Aquela parte central mais luminosa Massiva Tinha buraco negro Então mudou o paradigma Das galáxias ativas Que eu comecei a estudar Virou que não Todas as galáxias tem Todas que tem um bojo Essa concentração central Tem buraco negro E o buraco negro se ativa E fica luminoso Na verdade é a matéria Ao redor dele que fica luminosa Quando ele captura a matéria Então as galáxias ativas São aquelas que o buraco negro Está capturando a matéria Está se alimentando ali vorazmente Vorazmente Quanto mais matéria Mais voraz E daí a gente tem os quasares Que são os mais luminosos E como que é acompanhar Toda essa evolução científica Porque quando a senhora começou a estudar Tinha ideia de que Será que poderia Nem a gente, né Roberta? Será que podia ver uma foto De um buraco negro? Isso é uma coisa muito distante Era muito distante Muito distante, sim E me parecia impossível A gente conseguir resolver Aquela região tão próxima Do buraco negro E aí vem, né? Isso aqui é impressionante Mas leva tempo, viu galera? O pessoal quer tudo para ontem, né? Sabe como que é É, mas eu tive uma descoberta Bem importante Que eu conto aí no livro, né? De que eu estava estudando galáxias Com baixa atividade E não sabia que era muito ativa E uma delas É a NGC 1097 Então 50 milhões de anos-luz De distância Me apareceu um sinal Através de um espectrógrafo Um sinal na emissão do gás Que mostrava um gás girando A velocidade de 5 a 10 mil quilômetros Por segundo Caramba E numa forma achatada Porque era um perfil Que a gente chama de duplo pico Que isso é um disco que faz Ou um anel de gás Girando a velocidades altíssimas Então eu fiz essa descoberta E só podia ser um buraco negro Porque era do ponto central Não era um objeto resolvido Era um objeto, um ponto E daí quando eu fazia as contas Para caber lá dentro E andar com essa velocidade Tinha que ter uma massa de Muitos milhões de vezes a massa do sol E daí só foi uma descoberta importante Que eu fiz E daí eu comecei a ficar enlouquecida E daí várias pessoas também Fizeram trabalhos usando o Hubble E acharam outros duplos picos Na verdade, concomitantemente Esse meu trabalho Tinha um cara lá nos Estados Unidos Que é o Michael Heraclius Que estava observando galáxias Que tinham os espectros de duplo pico E daí a gente até depois acabou colaborando E isso é uma característica Dos tal de Tidal Disruption Events Ah, é Famosa isso Os TDs, né? Os TDs, é Então eu acho que Na 1097 Que eu descobri Praticamente foi um TDE Uma estrela que foi capturada Foi destruída pelas forças de maré E formou esse disco Esse anel de gás girando Que depois alimentou o disco de acreção Então é uma parte que alimenta o disco de acreção E emite linhas que você vê a estrutura Na forma de um disco ou anel achatado E daí a gente consegue ver que tem lá um buraco negro Então isso é um sinal de um buraco negro e de um TDE E agora está se descobrindo um monte Um monte, né? Um monte, né? É Aprenderam a ver isso, né? É E você, Roberto? Como você começou a gostar desse negócio de buraco negro? Nossa, acho que eu sempre gostei Também? Desde que eu gosto de astronomia Sempre gostei de buracos negros É porque é tanta coisa que tem sobre eles Porque eles são simples Quando eu até falo Que é o teorema do buraco negro sem cabelo Sem cabelo Que só três parâmetros A gente consegue explicar eles Que é a massa, o espinho e a carga Eles são simples nesse quesito Mas tem tanta coisa em torno deles Que até hoje a gente não sabe Por exemplo, a formação de jatos Tem muita coisa que tem dentro deles É, ele tem rotação, não tem rotação E agora a gente está chegando à conclusão Que os supermassivos têm rotação E que os jatos possivelmente são originados Devido a essa rotação E giram como se fossem um pião Tem uma precessão Uma precessão Eu sempre gostei deles E eu sempre quis fazer astronomia Que foi quando eu estava na graduação Conversei com o Rodrigo Neman Que foi orientando dela O orientador dela foi meu orientando Aí ele puxou para lá E aí também é sacanagem Aí comecei a trabalhar com buracos negros Desde então No grupo de buracos negros da USP Que é um baita de um grupo legal também Isso é muito interessante Agora, nós falamos um monte de coisa Que o pessoal deve estar perdidaço Vamos por partes Então, primeiro Aliás, é muito legal Aliás, pegando o livro aqui Eu já li o livro duas vezes Já li o livro duas vezes Que bacana O livro é muito bom Porque ele tem toda a parte aí Teórica, conceito Aliás, galera Você que nunca entendeu O que é Redshift Ela tem esses quadrinhos aqui Ela explica direitinho Como calcula o Redshift Depois como que a lei de Hubble Está relacionada e tudo mais Tem as descobertas Aqui a contribuição da professora Para entendimento de buraco negro Então vai tendo aqui vários conceitos interessantes Um dos primeiros aqui Nas primeiras páginas É aquela velha pergunta O que é um buraco negro? Porque ele é um objeto Esse termo está certo Tem toda essa confusão Quando fala disso Porque Nomenclatura é um negócio complicado E na astronomia Dá muita confusão Dá muita Ainda mais que a gente representa Sempre como se fosse uma coisa Um buraco num plano E não é Exatamente Ele é em 3D É 3D É um buraco que a gente se chega De todos os lados E é um buraco ali em 3D Por conta do... Então assim Um buraco negro A gente define O melhor a gente definir O que é? Uma região É isso? Uma região É no espaço-tempo Formada por massa e energia Isso E é Eu gosto de dizer É uma consequência da gravidade O buraco negro É uma consequência da gravidade Assim como a gente forma planeta A gente forma estrela Também forma buraco negro Dadas as condições suficientes Para concentrar uma quantidade Muito grande De massa Dentro de um raio Que é o seu raio de Schwarzschel Daí você tem um buraco negro E daí O horizonte de eventos Que é um horizonte Mas não é uma coisa sólida É só uma região ali Do qual nada escapa Nem mesmo a luz É isso que é interessante Falar para o pessoal Porque assim O que eu costumo falar É que as analogias Elas são boas Mas elas têm uma limitação É verdade Então quando a gente faz assim Ah não Imagina que é aquele tecido ali Tudo bem Até um certo ponto Vai bem Vai bem Mas depois a coisa complica De uma certa maneira Que não tem nem como A gente representar A gente até conversou disso Daí Roberto Como que você representa o tempo O tempo é um mistério Até hoje A gente não sabe O que é o tempo de fato O máximo que a gente consegue É entender sobre entropia É que quando a entropia Está aumentando A gente sabe que a seta do tempo Está naquela direção Mas o que é o tempo E aí representar isso ainda A gente fala assim Poxa É uma região no espaço-tempo Aí o pessoal quer ter Uma coisa visual Isso é muito complicado E aí Um buraco negro Vamos dizer assim Ele tem tipo Uma anatomia Podemos dizer Que a construção É uma anatomia dele Porque foram descobrindo Várias coisas Um dos primeiros Foi o Como que ele chama lá Que eu nunca sei falar O nome dele Schwarzschild Ah, o Carl Schwarzschild Isso É difícil mesmo É difícil pra caramba Os nomes também Vou te contar Que ele foi lá E calculou o tal Do horizonte de eventos Isso Que também não é uma linha É tudo regiões Sim, é uma região É o raio do horizonte de eventos De um buraco negro Sem rotação Sem rotação Sem rotação Porque se rodar Se rodar Daí o horizonte de eventos Fica achatado Fica achatado Está vendo só Inclusive até Da singularidade Interessante Sim A singularidade É um anel Um anelzinho A singularidade É um anelzinho Num buraco negro Em rotação Mas sem rotação não Sem rotação é um ponto É um ponto Mas do rotação Assim E a priori Até teria como escapar Do anel Da singularidade Mas que é um anel Que está girando Então girou Complica tudo Complica Mas por outro lado Dá energia Para gerar os jatos Então é uma maneira De que Facilita O surgimento de jatos Se você tem um buraco negro Em rotação Consegue até extrair Energia Da rotação Do buraco negro Isso mesmo Então pessoal Buraco negro É uma região Aí tem uma outra região Que a gente chama De horizonte de eventos Lá no meio dele Tem um ponto Só que não é um ponto Também é uma outra região Seria a região central Que a gente chama De singularidade Que é Toda aquela massa Concentrada Num ponto De volume Tendendo a zero Seria isso Seria isso Que é onde o Einstein Falava onde Deus fez a divisão Por zero Falava desse jeito Para o pessoal E fora isso Tem um outro termo Que vocês falaram Que é o disco De acreção O disco de acreção É onde tudo acontece Eu diria assim É o que a gente consegue ver No caso É o que a gente consegue ver Então O buraco negro Paradoxalmente Tudo some Nada sai De dentro dele Tudo é capturado Mas a matéria Antes de cair Em geral Forma o disco De acreção E esse disco De acreção Começa a esquentar E emitir radiação E emitir os ventos Jatos Então a gente tem A teoria Diz A transformação Da energia gravitacional Da captura Da queda No buraco negro Em energia luminosa Da radiação E jatos Então Essa é Essa é O mecanismo Porque da onde vem Aquela energia toda Que sai Dali do entorno Do buraco negro E esse processo É tão tão eficiente De captura de matéria Para um buraco negro Que é mais eficiente Que a da fusão nuclear Caramba Então 10% Da matéria capturada Se transforma Em energia Radiativa Ou jatos E acho que até É interessante citar Dos jatos Que muita gente tem a ideia Porque quando a gente Faz o esquema Que aí volta Esse problema Da questão 2D Parece que está saindo De dentro É verdade Acho que é até Importante até lembrar Que o jato Não está saindo De dentro Do buraco negro Nada sai de dentro Do entorno Do entorno dele É Do entorno dele ali É isso mesmo É porque até Quando eu posto o vídeo Mas o buraco negro Não emite luz Como que o pessoal vê E tal coisa Porque aí tem que explicar Que vê Na verdade é esse disco Que fica girando Ele fica muito luminoso Emite radiação E emite em todos Os comprimentos de onda Como que é Sim Inclusive assim Quanto mais central Emite em raio-x Ali na parte mais central Emite depois no ultravioleta No óptico É um degradê Um decréscimo De temperatura Do disco de acreção Que vai Tornando o comprimento De onda maior Então vai do primeiro Primeiro raio-x Depois ultravioleta Depois óptico Depois infravermelho Vai esfriando Como se estivesse esfriando A medida que você afasta do centro E o disco no centro Ele é plasma Aquele quarto estado Da matéria Que é gás ionizado E daí quando chega A temperatura De 10 mil graus Começa a ter recombinação Daí os elétrons Se combinam Com os prótons E daí Tu tem as linhas De emissão Caramba E o EHT também Agora Tanto que a ideia Do EHT É ir para o menor Comprimento de onda Que eles observaram Em rádio Observem em rádio Mas eles observaram Da região central Que também Emite em rádio E agora eles querem Rádio X Também querem Em outros combina de onda Mas daí É uma questão Até instrumental De interferometria É mais fácil Fazer com o comprimento De onda grande Do jeito que eles observam Para combinar A sinal de vários Vários observatórios Então por isso Que observaram Aquele comprimento De onda de um milímetro Porque eu lembro Que quando eu comecei Eu queria Meu sonho Era mesmo Estudar buraco negro Aliás Eu tenho uma história Muito interessante Não sei se é Interessante Não Mas quando eu cheguei Na USP Lá em 94 Quando chegou A internet Chegou junto Eu criei a página Blackhole.com Oh que bacana Porque eu queria Colocar ali texto Sobre buraco negro E tal Eu comprei o livro Do Stephen Hawking Logo que saiu Entendeu Que você lê Até um certo ponto também Depois você não entende nada É complicado É pesado Ele ficou muito famoso O livro Mas pouca gente sabe Que depois de um capítulo Ali quatro Para frente Caraca Se você não tem Um conhecimento básico Não consegue acompanhar Não consegue acompanhar O pensamento dele não E eu conversei Com a filha dele Na campus party Conversei com a filha Do Stephen Hawking Ela esteve aí na campus party Dando uma palestra Conversasse com ela Conversei com ela Troquei uma ideia Muito legal Muita gente boa Ela e o irmão Acho que estava ela e o irmão Isso aí Então eu criei E o que eu lembrava É que foi um salto Assim no estudo De buraco negro Quando lançaram O Chandra Que é aquele satélite Que é no raio-x Na raio-x Isso Porque aí parece que ele começou A ver muito melhor A região central A região central Justamente E aí o pessoal caracterizava Porque dependendo da energia Do raio-x Ah não Aqui é um buraco negro Outro tipo de energia Aqui é uma estrela de neutrons E por aí vai Então ele foi um dos grandes saltos Sem dúvida Porque até para a gente Fazer um survey De buracos negros No universo O melhor instrumento Ainda é o Chandra E depois os sucessores Que é o raio-x Porque se tem aquela Raio-x de alta energia Só pode ser um buraco negro Então é um Um traçador Dos buracos negros No universo O raio-x Isso aí Esses negócios Estão sendo descobertos Se você pensar Que o raio-x É um negócio recente Também Na história da ciência Sim Verdade E aí você não vai descobrir Por isso que é isso Pessoal Uma coisa vai descobrindo E vai levando A outra A outra descoberta Então isso aí É o buraco negro Aí há alguns só Que geram esses jatos Não são todos Sim E também A gente está aprendendo Agora Que tem evolução Então tem fases Que tem o jato Sendo emitido Daí está relacionado Com o campo magnético O campo magnético Se anula Daí depois gira Mais um pouco Aumenta de novo É que nem o ciclo solar Entendi Então tem esses ciclos também Então a gente agora Até estou fazendo Um projeto Com uma colaboradora Que é a Rádio Astronoma Que legal Lá da Holanda E ela tem um cenário Até dentro Das rádio galáxias Que a gente vê Uma evolução Porque é muito difícil Ver a evolução no universo A gente vê só Fotografias De diferentes objetos Ah, mas isso aí É difícil de explicar Tem uma turma Que eu vou te contar Ainda bem que vocês Não fazem parte Porque tem uma galera Que só vale Se tiver um filme Um vídeo De uma estrela nascendo Ah, sim O pessoal não entende Que é um processo Que leva milhões de anos Milhões de anos Então é justamente A evolução no universo É milhões de anos Então a gente só aprende Depois de tentar Comparar esse Com aquele Com aquele E daí tu vê Ah, faz sentido Que esse é um estágio Evolutivo Depois desse Então a gente está aprendendo Várias dessas coisas Então a gente está aprendendo Que os rádios Às vezes aparecem Fases em que tem Emissão rádio E outras fases Elas desaparecem Então tudo isso A gente vê muito Com simulação também Que aparece Que aparece Tipo quando Você falou do campo magnético Que satura o campo magnético E para de emitir jato Depois volta E aí E emite de novo Legal Ah, e vocês falaram Uma coisa Aliás, acho que tem Até aqui no livro Você desenhou Uma usininha No buraco negro Sim Porque a gente poderia Hipoteticamente Colocar uma usina Lá para aproveitar Toda essa energia Gravitacional dele Como que é isso? Pois é, isso aí Quem sabe no futuro A gente ainda Está aprendendo A dominar a energia nuclear Ou quem sabe A gente vai no futuro Dominar a energia Dos buracos negros Porque Ele é muito eficiente Em transformar A energia gravitacional Da queda Em energia luminosa Jatos, etc Então ele Se a gente conseguisse Eu já li até Num livro Alguém dizendo Se a gente conseguisse Botar um mini buraco negro Lá onde está a lua E jogasse todo o lixo Da terra para lá Alimentando o buraco negro A gente se livraria do lixo E geraria energia Para a terra Olha só É Então A coisa mais energética Do universo Depois do Big Bang São os buracos negros Quasares Então E é incrível Então Que hoje em dia A gente está vendo Que os quasares Que são os que acretam Mais matéria Que capturam mais matéria Numa taxa maior Eles Eles têm um papel importante Na evolução do universo Porque essas ejeções E a energia Acabam influenciando A evolução Da galáxia Onde ele está Ah, isso aí Que é um ponto Que a gente chegar Porque, por exemplo O nosso buraco negro Aqui do Sagittarius A estrela Ele não emite Esse jatos Não, ele já emitiu No passado Que tem aquelas Fermi Bubbles Não sei se você ouviu falar Sim, claro Aquela é sensacional Aquela é resultado Dos jatos Era uma emissão De plasma Assim Que era Só que apareceu Mais em raios gama Raios X E o satélite novo De raio X Também Viu aquelas Fermi Bubbles Que é uma injeção Do buraco negro Só para explicar para o pessoal Isso aí é o seguinte Quando você olha A galáxia Em determinados Comprimentos de onda O Fermi Ele é um Ele é um observatório Que ele vê Num comprimento de onda Específico E quando o pessoal Olhou para o centro Da galáxia Ele viu tipo Bolhas Assim Desenhar Bolhas Perfeitinhas Que é um dos grandes Mistérios na verdade Da Via Láctea Que são essas bolhas E elas levaram o nome De Fermi Bubbles Ou bolhas de Fermi Porque foi esse Telescópio espacial Chamado Fermi Da NASA Que detectou Isso Justamente E aí o pessoal Tenta entender Da onde que veio Então isso aí pode ser Tipo um fóssil De um jato Antigo Antigo do buraco negro Caramba Que maneiro Tem até uma galáxia Uma galáxia satélite Da Via Láctea Que se você estudar Uma parte dela Está ionizada E é inclusive Bate com Calculando a velocidade dela Bate com o tempo Que tinha Ela não teria passado Pelo jato É Ela passou E uma ponta dela Foi capturada Pelo jato E aí Essa parte É ionizada Sim O jato apontou Na direção dela E ionizou o gás Então a gente vê isso também Por exemplo Em algumas galáxias A gente não vê O buraco negro ativo A gente sabe que ele está lá Porque a gente já Concluiu que a maioria Das galáxias Tem o buraco negro Mas daí a gente vê Uma nuvem ionizada Lá longe Que não é Porque a gente tem Informação de estrelas Que ioniza o gás Mas não é Não tem informação de estrelas E daí então A única explicação É que o buraco negro Estava ativo Deixou de ficar ativo Mas ainda não Recombinou tudo Não desexcitou A nuvem ainda ficou Ionizada Entendeu? Então a gente vê isso também Entendi Então é a tal da evolução Então o buraco negro Fica ativo Depois ele apaga A mesma coisa Em escalas de milhões E milhões de anos E eu acho até curioso Que tem Agora eu observo Das Fermi Bubbles Que perceberam Que talvez tenha tido Uma precessão Do Sagittarius A estrela Porque ela está Meio deslocada Conforme você olha Para ele A Fermi Bubba Está deslocada Está deslocada um pouquinho Ah bom Pode ser Também tem uma precessão Caramba Fica muito complicado Tudo É Minha Deus É Precisa de várias Várias vidas Para a gente Porque uma coisa Vai levando a outra Isso aí é um negócio Sensacional Eu lembro quando surgiu Essa Fermi Bubba O pessoal O grande mistério Da Via Láctea Porque demorou Até pensar em essa ideia Que era o buraco negro Que estava ativo Naquela época Nossa Isso aí é muito legal E se por acaso O Sagittarius A estrela Emite um jato Na nossa direção Ele pegaria Gente ou não? Qual que é o tamanho Desse jato Em anos-luz Assim Mais ou menos Pois é O buraco Teria que ter Uma cressão De matéria Muito grande Para ele Ter uma injeção Poderosa Então Tem algumas Eu sei De um cara Chamado Tom Beze Que fez um cálculo Até Para saber Se o buraco negro Da Via Láctea Iria afetar a gente Dele chegou a conclusão Que no máximo Com as características Que tem dele Deveria chegar A alguns Mil anos-luz Do buraco negro Nós estamos a 28 mil Quer dizer Não tem problema Estamos seguros Então Mas por exemplo Um quasar Quando a galáxia No passado dela Ou galáxias mais massivas Que tem buracos negros Mais massivos E estavam Acretando grande quantidade De matéria Num quasar O jato poderia Atravessar a galáxia inteira Então se a gente Tivesse No caminho Do jato A gente Poderia Fritar E assim Se ralar Por sorte O sagittário Da Estrela Está inativo Até melhor O nosso buraco negro É calminho Exatamente Então tem isso aí O pessoal entender Existem buracos negros Que são ativos O pessoal Que engolem Matéria E esse Engolir matéria Os astrônomos Eles medem o que Em quantidade de massa Por x anos Mil anos Dez mil Em geral É massa solar por ano Massa solar por ano É Um desses ativos Seria quanto? Então os mais ativos É algumas massas solares Por ano Algumas massas solares Por ano Caramba E o nosso Qual que é o regime dele? Dez na menos Seis Eu acho Dez na menos seis Massas solares por ano Ele está muito Muito Entendi Ele engole só É ventos de estrelas Que estão ali Sim A maior parte Da alimentação Dos astrônomos É vento das estrelas Estão orbitando Sim Porque as estrelas Evoluem e vão Perdendo massa Sim E ele vai Tanto que tem aquela estrela Que ela está lá Orbitando há um tempão E está lá de boa Aquela S2 Você vê ela lá Tem 20 anos já de dado E ela está ali Está ali orbitando Aliás Se ele engolisse ela Seria um negócio sensacional Seria A gente veria um brilho Enorme Seria muito legal Mas isso acontece Só que assim A estatística Pelo tamanho da massa O tamanho do nosso buraco negro É que a cada dez mil anos Ele vai engolir uma estrela Caramba Então é meio lento o negócio O pessoal estava até animado Uns anos atrás É que tinha uma nuvem de gás Em direção A ele Mas assim Mas mesmo assim Vai demorar uns 100 anos Não Mas ela passou Ela passou Mas não teve grandes Aconteceu Ela teve um brilhinho Um pouquinho maior Quando chegou meio perto Mas não foi grande coisa Foi meio decepcionante E aí nesse negócio De engolir matéria E tal Muita gente chama O buraco negro De um ralo É Ele não é um ralo Ou ele é Como que é Que a gente pode Porque muita gente fala assim Ah não Buraco negro Cara Vai passando o tempo Ele vai começar a sugar tudo E tal Uma hora Nossa mamãe Entra lá pra dentro dele Ah não Ele tem O buraco negro Ele tem um alcance Gravitacional Que é Medido pela massa dele Então assim E dentro de um bojo Que é bem mais massivo Que ele Ele tem Um alcance gravitacional Que é Eu diria assim Algum Dezenas De anos-luz Dezenas Na Via Light Eu acho que deve ser Oito anos-luz Uma coisa assim É Pela massa Tem uma conta Que você faz Que você calcula Que sabe até onde Não Por que Por que É dezenas de luz Porque tu compara Com a massa do bojo Então a massa do bojo Passou dez anos-luz A gravidade do bojo É maior Ah Entendeste Então é assim Tem o raio de influência Que a gente chama Então tem uma continha Lá que a gente faz a conta Comparando a massa Do buraco negro Com a massa do bojo E daí a gente Consegue ver Até onde O buraco negro Ganha do bojo Então na verdade O buraco negro Ele não é assim Que suga Puxa tudo Ele tem a gravidade dele Se tu chegar muito perto Vai ser capturado Mas ele não sai puxando Além da gravidade dele Então essa é Às vezes Um conceito errado Que as pessoas têm Isso é até interessante Porque muita gente acha Que as estrelas da galáxia Estão orbitando O buraco negro Que ele está interagindo Gravitacionalmente Igual o Sol Muita gente acha mesmo E não é Não é Só aquelas lá S2 São aquelas poucas Que estão orbitando O buraco negro E daí Adquirem velocidades Bem altas Centenas de quilômetros Por segundo A estrela do disco mesmo É Mas as outras É a velocidade De 200 km por segundo É a típica velocidade Na Via Láctea Na verdade A gente está orbitando O que? Esse bojo central Da Via Láctea Isso Então a gente vê as órbitas Assim Em todas as direções Certo Entendi Está legal demais Então o nosso Ele é calmo Ele come uma estrela Assim A cada 10 mil anos Então não Não vai ter muito problema Os outros Uma estrela por ano Isso Num quasar É uma Duas Até mais Estrela por ano E daí por isso 10% Dessa matéria Ela transforma Em luminosidade E por isso que a gente vê Os quasares Como sendo os objetos Mais luminosos do universo Ele é mais brilhante Que todas as estrelas Da galáxia Que o quasar é uma galáxia Sim Com um buraco negro Ativo no céu Isso aí é até bom da gente falar Muita gente pergunta assim Por exemplo Qual a diferença De um pulsar Para um quasar Na verdade Eu brinco Pessoal Não tem nada a ver Uma coisa É verdade Mas Vamos lá Então com especialistas aqui Explique aí Qual que é a diferença Para a gente ter aí Que quando a galera perguntar Eu já mando já direto Entendeu? Então vamos lá Um pulsar é o que? Tá Então a Roberta fala do pulsar E eu falo do quasar Ok Então o pulsar Eles são estrelas de neutro Que estão orbitando Elas estão girando E elas funcionam Mais ou menos Como se fosse um parol Que elas estão emitindo A gente vê em campos magnéticos A gente consegue ver Esse sinal delas Mas é basicamente Estrelas de nêus Rodando a uma velocidade Muito alta Tipo Milhares de vezes por segundo E a gente consegue E elas são muito assim Periódicas Certinhas A gente consegue ver elas Elas não erram Em nenhum momento Até quando elas foram encontradas Acharam que era Até sinal alienígena Que era o LGM Que foi o primeiro nome Little Green Man Que acharam até que era Porque era tão certinho Que falaram Não, não é possível Que uma coisa da natureza Faça isso Só pode ser a vida alienígena Mas não Até brinco Que quando você encontra Qualquer coisa estranha No universo Provavelmente é um pulsar Que está fazendo A parte dele ali Então pulsar são isso O que eu acho legal É que a gente Quando você estuda Evolução estelar Os campos magnéticos São bem baixos O campo magnético Do Sol Não é alto É baixo Mas se a gente Faz a conta Conserva o campo magnético Mas faz o Sol Encolher para 10 quilômetros Que é o raio De uma estrela De nêutrons O campo magnético Fica altíssimo Inversamente proporcional Seria E daí então O campo magnético É tão alto Que daí começa Partículas Espiralar Nas linhas do campo E daí emite a radiação Aquela sincrotrônica E isso que faz Os pulsares Emiti-los Só que em geral O campo Como é que é O eixo magnético Ele é inclinado Em relação ao eixo De rotação E por isso que fica O efeito de farol Então à medida Que ele vai girando A radiação Passando as partículas Ao longo do eixo Das linhas de campo Vão passando E tu vê e pulsar Vê e pulsar E tem os Milli-arc-second pulsar Então eles fazem Mil voltas Em um segundo Inclusive eles estão Bem concentrados Perto dos buracos negros No centro das galáxias Tem bastante Uma população ali De milli-seconds pulsar Mas tem alguma relação Isso aí? Por quê? Provavelmente atrai Principalmente porque ali É o que a Thais falou antes É um bojo de estrelas Tem muita estrela Então elas acabam morrendo Sim E transformam São estrelas Que explodiram Como supernovas Os pulsares Sobram Ou estrela de neutro Ou buraco negro Quando uma estrela explode E eu acho que é uma questão De concentração mesmo Então tem mais ali Porque teve mais estrelas Formadas ali no bojo Aí estatisticamente Vai acabar tendo mais mesmo Isso Isso Ah e daí agora o quasar E aí o quasar Então o pulsar é uma estrela Que emite essa radiação colimada E o quasar É o centro de uma galáxia Que tem um buraco negro ativo Capturando Grandes quantidades de matéria Uma alta taxa de acreção de matéria Que a gente chama E daí transforma em energia Radiativa Jatos E essa energia Ela é mais luminosa Do que a própria emissão De todas as estrelas Da galáxia Que a gente chamou hospedeira Esses são o quasar Então nem se sabia Que eles eram uma galáxia Até que o Hubble foi lançado E o Hubble Com melhor qualidade de imagem Conseguiu ver a galáxia hospedeira Porque a partir da Terra A gente via só o que? A gente via só a emissão do centro Porque ficava um borrão Por causa da Ah e até Da dispersão da atmosfera E até te interrompendo Porque aqui você até fala Direitinho do quasar Porque o nome quasar Tem um significado Sim Que é o Quase Stellar Radio Source Ou seja Quando o pessoal via Antes do Hubble Parecia que era uma estrela Então Era isso Era uma estrela E ele Era uma radio source Porque eles foram descobertos Primeiro em rádio Logo depois da segunda guerra Que começaram a apontar Os Radares Radares Para o céu Detetavam Do céu Aquela radiação Daí não sabia O que que era Apontavam Um telescópio óptico É uma estrela Mas daí eles viam Que a radiação E rádio não tinha muito a ver Com o que as estrelas emitiam E aí então Por isso ficou quase Stellar Entendi Depois é que a gente descobriu Que na verdade Eram galáxias bem distantes Com o braço negro Acretando Com várias Com uma taxa muito alta De energia Emitindo grande quantidade De energia Que ofuscava A galáxia Beleza E aí vocês falaram também Do De galáxias ativas Que são aqueles famosos A GN né Isso Eu acho um dos negócios Mais sensacional Tem um livrão assim Que é só a GN Eu comprei esse livro Uma VIX Sim Caramba É muito legal Aquilo lá Porque o quasar É um AGN É um AGN É o AGN mais luminoso Que tem Entendi E aí tem os outros né E daí tem as galáxias Safer Que se enxergava a galáxia Daí o núcleo tinha Um espectro igual ao do quasar Então analisava a luz Era o mesmo tipo do quasar Só que menos luminoso Comparado com a galáxia Entendi E depois tem Então as Safer mais luminosa Safer menos luminosa Aquele blazer também Ah blazer Blazer é Blazer Quando tu tem um campo Um jato Apontado pra gente Apontado pra gente Então é também Um AGN Mas com uma orientação Particular Em que o jato Rádio tá apontado pra gente Daí sofre todo um efeito De amplificação Tem até ideia Da unificação De AGN Que a única coisa que muda Seria a taxa de acreção E ao ponto de vista Então dependendo Da forma como você olha Todos os AGNs Que tem a mesma taxa de acreção Eles são O mesmo objeto Só que a gente vê De forma diferente Alguns a gente tá vendo Como se a gente fosse de lado Alguns direto pro jato Outros de um ângulo melhor Então tem essa ideia Da unificação de AGNs Que todos os AGNs São os mesmos Exceto tirando Pela taxa de acreção deles É e é muito interessante Que eu acho que Quem não estuda astronomia Não se dá conta Que a gente não pode Enxergar uma galáxia De diferentes ângulos Tu não pode enxergar Ela de lado De cima Tem que dar a sorte De uma estar de lado Uma estar de frente E a gente vai olhando Estudando Estudando Porque Não tem como a gente Mandar uma sonda Pra mudar a posição É pra enxergar De outro ângulo Não tem como É Não isso aí É a magia Toda Por isso Tem que estudar Quanto mais galáxias Estudar Melhor Quanto mais AGN Descobrir Melhor E vai aumentando O nosso entendimento Aumenta a estatística E aumenta O nosso entendimento Das coisas Então Quer dizer que Nessa história toda Que vocês falaram Já várias vezes O Hubble Ele foi realmente Um negócio sensacional Foi sensacional Na parte de Buracos Negros Foi fundamental Porque ele conseguiu Resolver A cinemática Estelar Assim Esses dez Anos-luz Centrais Ou vinte Que seja Nas galáxias Mais massivas Só o Hubble Tinha a definição De imagem Que permitia estudar O movimento Mesmo que fosse Coletivo das estrelas Mas dentro De dez Anos-luz Nas galáxias Mais próximas E daí ele chegou A conclusão Toda galáxia Que olhava Tinha aquele Aumento Na dispersão De velocidade Das estrelas Ou seja As estrelas Andavam mais rápido Dentro daqueles Tipicamente Que eu estou falando Dez anos Lucidai E aí Porque a gente Está vivendo Agora com o James Webb Que é todo dia Uma coisa nova Quero mostrar aqui Está com a foto Aí Aqui é um campo Profundo do James Webb Que é sensacional James Webb Eu acho Um negócio Assim Magnífico Quando lança Um instrumento Por exemplo Lançou o Hubble Porque Para nós Meros mortais Aqui Lançou um instrumento Não sei o que Mas Qual que é a expectativa Do lado dos astrônomos Por exemplo Quando lançou o Hubble Vocês esperavam Um nível De descoberta Por exemplo No caso De Buraco Negro Tinha-se a ideia De que o Hubble Poderia resolver isso E responder Essas questões Todas Como que era isso Era um projeto Importante isso De procurar A melhor definição Visual Dos objetos Para enxergar Como é que era Os núcleos Das galáxias Mas eu acho Que ainda Não estava bem Claro Que tinha que ter Buraco Negro Em todas as galáxias Então ele foi Transformativo Nesse sentido Porque Se tinha uma ideia Mas se confirmou Assim E ficou bem claro Entendi Essa pode ser considerada Uma das maiores Descobertas Do Hubble Com relação Ao Buraco Negro E outra Mas ele também Tinha um Objetivo científico Importante Que é a taxa De expansão Do universo Ah sim Por isso que ele chama Hubble Isso Por isso que ele chama Então cada Objeto Cada telescópio novo Tem um Objetivo principal O do Hubble Foi A constante de Hubble Ver como é que Varia A constante Ou a parâmetro De Hubble E o James Webb É a primeira luz Do universo Esse é o principal Objetivo Isso aí Os primeiros buracos negros Primeiras estrelas Bem nas galáxias Então a gente está Fazendo várias descobertas Já Aqui nessa camisa Aqui tem Nossa Essa aí tem 10 mil galáxias E praticamente Todas dessas Tem um buraco negro No centro Então tem muito buraco negro Para estudar Da galáxia Que falaram Que a gente observou ali Esperava que a galáxia Estivesse se formando Mas ela já estava formada Aí tem um monte de gente Ah sim Não é que o O universo está errado O Big Bang não existiu Não é isso É que A gente Talvez a gente tem Repensar Quando que essas galáxias Se formaram É Tem dois Duas descobertas Importantes Já feitas Com o James Webb Uma é essa Que a Roberta falou Que as galáxias Até tem um brasileiro Sim O Leonardo Eu fiz até um vídeo Ele trabalhou com o Fabrício Ferrari Que foi nosso aluno Depois colega Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Agora ele trabalha Na Universidade Federal do Rio Grande Que ele desenvolveu um programa E depois O Leonardo ajudou E trabalhou com ele Que é o Morfométrica Que é analisar A forma das galáxias De uma maneira Quantitativa Matemática E daí Ele conseguiu fazer agora Um trabalho Com quatro mil galáxias Quase quatro mil galáxias E achou galáxias Bem mais evoluídas Do que se pensava É que a gente olhava Com o Hubble E o Hubble Não tinha capacidade Para detetar A estrutura Toda da galáxia Ele só via as partes Mais brilhantes Então a gente achava Que as galáxias No passado Eram só blobs Tanto que no artigo Ele compara A imagem do Hubble Com o James Webb É uma diferença Impressionante Então agora Que você consegue Enxergar mais fundo Você enxerga Que as galáxias Já são muito parecidas Com as galáxias de hoje Então ou seja A evolução do universo Foi muito mais rápida Do que a gente pensava Então vai ter que ser Reescrita essa história Então os modelos Vão ter que considerar Isso aí agora Daqui para frente E a segunda descoberta É que está se achando Buracos negros Mais massivos Do que se esperava Para a época Então ou seja Então a gente tem Uma relação hoje em dia Que o buraco negro É da ordem de um milésimo Ou um sobre dois mil Vezes a massa da galáxia E agora eu vi um artigo lá Que é 40% No caso de uma galáxia É bem lá no início Do universo Então isso aí São resultados preliminares Que ainda faltam Confirmação E mais escrutínio Mais análise Não se tu usa Os métodos De determinação De massa De buraco negro Está se achando Os buracos negros Muito massivos Para a sua galáxia Então isso está favorecendo Que os buracos negros Se formaram muito cedo E talvez até Por colapso direto Então E aí que entra O grande mistério Do buraco negro Que é a formação deles Sim Porque os de massa estelar A gente até entende Até entende Que é uma estrela Muito grande Explode e tal E vira buraco negro Esse a gente detecta ele Muito pelas ondas gravitacionais O laigo Virgo Aquela coisa toda E os supermassivos Como que é a formação deles Essa é a pergunta De um milhão de dólares Quem responder Ganha um prêmio Nobel Isso aí Quem responder Vai ganhar um prêmio Nobel Estou física Porque Porque a gente tem Quais são as grandes perguntas Na área de buracos negros Os buracos negros primordiais Se existiram ou não Lá no início do universo Está aqui no finalzinho do livro Acho que é o último capítulo Você fala dos buracos negros primordiais E de massa intermediária Que até a pessoa Estava meio desiludido Mas agora Eles estão conseguindo Estão conseguindo Isso mesmo Achar em aglomerados estelares Os buracos negros De massa intermediária E também Do laigo Esse Das colisões De buracos negros Ou buracos negros Estrelas de neutro Os buracos negros São grandes E a coalescência Dá um buraco negro De mais de 100 vezes A massa do Sol Que já se classifica Como intermediário E aí Esse primordial Ele seria o que? Para o pessoal entender Pois é Então seriam buracos negros Que se formaram lá Já logo depois Do Big Bang Bem no início do universo Teriam se formado Uns pequeninos Buracos negros Que foram crescendo De tal forma Que quando as galáxias Se formaram Já existiam Esses buracos negros Que se ajudaram Até fazer a galáxia Crescer mais rápido Ou também Um outro caminho É que se formaram Estrelas muito massivas De população 3 Que explodem muito rápido E daí Depois elas coalescem E formam um buraco negro Então tem Pelo menos Umas três teorias Entendi O colapso direto Os primordiais E essas estrelas Que evoluem rapidamente População 3 Que poderiam formar Um buraco negro Estelar Mas que um monte Delas no centro Da galáxia Coalescesse Formando um buraco negro Então ainda A gente não sabe Isso aí Tem que ver Se a gente vai ter Vínculo suficiente Com as observações Do James Webb Para chegar A essa resposta Saquei O colapso direto É que você teria Uma gigantesca nuvem Que em vez dela virar estrela Ela já colapsa direto Para o buraco negro Buraco negro no centro E ao redor Daí vai formando A galáxia As estrelas na galáxia Entendi E a de Isso Porque aí tem Uma outra grande pergunta Eu lembro até Que uma vez Que eu vi uma apresentação Não lembro de quem que foi Foi de uma gringa Em um congresso Que ela falou assim A grande pergunta é Quem veio primeiro A galáxia Ou o buraco negro Porque tem essa Também tem essa dicotomia É justamente Então se a gente Considera esses buracos Neios primordiais Talvez eles vieram primeiro E daí depois A galáxia foi crescendo Ao redor deles Mas ainda a gente Não tem certeza Que isso pode ter acontecido E é curioso Quando se vê Da outra perspectiva De que a galáxia Veio primeiro Que os buracos neios Vão se formando E a gravidade Vai empurrando Para o centro Basicamente Então tem essa hipótese Também Nem formaria no centro Então Não formaria Ele formaria em algum lugar E as estrelas Vinha empurrando ele Para o centro Caramba Isso aí O James Webb Pode responder isso Ou não? Eu acho que Se a gente conseguir Observar vários Agênis Lá no início Do universo Agora a gente está chegando A idades Assim 400, 500 milhões de anos Após o Big Bang Após o Big Bang Então a gente está Olhando para trás A gente vê Essa idade do universo A gente está começando A ver os Agênis Nessa fase aí Então a gente está achando Eles meio grandes Os buracos negros Mas ainda a gente usa Métodos Que a gente não tem certeza Que se aplicam lá Então tem que fazer Mais observações Para a gente ter certeza Que a gente está Fazendo a coisa certa Se tudo é coerente Certo Então isso aí ainda Eu acho que a gente Não tem muita estatística Precisa mais objetos Mas eles estão Sendo observados Isso é uma coisa interessante Porque pode ser Que para analisar O início do universo A gente tem que ter Uma outra análise Tem que ser feita Como que é isso? É porque Para a gente medir Como é que a gente mede A massa do buraco negro Aqui em objetos próximos Em galáxias próximas A gente vê Na Via Láctea A gente vê estrelas individuais Em galáxias Um pouco mais distante A gente vê O movimento coletivo Das estrelas A gente vê Essas nuvens de gás Que nem eu descobri Lá o duplo pico Então também Tu pode calcular a massa Porque tu vê gás Andando com uma altíssima velocidade E então Esse método ainda É o que está sendo aplicado Lá para longe De ver nuvens de gás Com uma velocidade Muito alta Mesmo que não seja De duplo pico As linhas de emissão Devido a uma velocidade Muito alta Ficam alargadas Então a gente usa A largura da linha De emissão Caramba A largura da linha Para inferir a velocidade E daí Então se E da velocidade Tu assume Ah Ele no máximo Está a uma certa distância Também a gente tem Umas calibrações Que sabe qual é A distância da nuvem Pelo contínuo E daí Bota tudo isso Numa No liquidificador Liga Meia hora depois Não, olha Por incrível Pode ser Na lei de Kepler Na lei de Kepler Caramba E daí tu calcula Qual é a massa Para ter aquela órbita Entendeu? Porque tu tem a velocidade E tu tem a distância E daí tu consegue calcular Qual é a massa Então está se usando isso Mas quem é que diz Que esse alargamento Das nuvens É realmente Um movimento orbital Em torno do buraco negro Isso aí E também para detectar Isso lá É Deve ser muito difícil Sim Então Deve ter muita incerteza Relacionada Tem muita incerteza É Então tem gente Que teve até Um O mais distante Que uma pesquisadora Determinou pela largura Da linha E daí Outros pesquisadores Publicaram Outro pepe Dizendo Essa largura Não é devido Ao movimento orbital É porque está tendo Um outflow Uma injeção E daí isso também Alarga Ah caramba Então agora Sérgio explica aí Para o teu pessoal Desse alargamento Das linhas Porque uma coisa A gente tem que explicar Para o pessoal Que é assim Existem as fotos De buraco negro Que são dois só Só que a galera Estuda milhares De buracos negros Aí vocês vão perguntar Mas como que eles Estudam isso? Da mesma maneira Que basicamente Tudo é estudado Na astronomia Galera Que é uma coisa Que frustra Muita gente Né? Não podemos Dizer isso Que é o tal Do espectro Tá? Então o espectro Ele é Ele é Tudo para o astrônomo Tudo Com o espectro Você estuda A atmosfera De planeta Você estuda A composição De estrela Você estuda A velocidade Com que uma galáxia Está se afastando Da gente Ou se aproximando E você estuda Também todos Esses efeitos Em buraco negro A velocidade Das nuvens Em torno Do buraco negro Lá no centro Da galáxia Porque o espectro É aquele gráfico Com aquelas linhas Ali Então você tem Linhas de emissões Típicas Que os astrônomos Sabem o que elas são Só que quando você Vê o espectro Ele não é Um spike Igual a gente chama Na matemática Ele não é um negócio Assim Ele tem uma Ele é como se fosse Uma onda Então ele tem Essa abertura Aqui dessa Dessa linha Aqui de emissão E essa largura Aqui Dá um tipo De informação A amplitude Dá outro tipo De informação Aonde que ela está Dá outro tipo De informação Então tudo É baseado No espectro Tem aqui Aquele meme Famoso Da astronomia Que é o cara Pensando que vai ver Um monte de imagem E na hora que ele vê Um monte de gráfico Um monte de gráfico E todo mundo vai fazer Astronomia Achando que vai ver Só a imagem bonita O tempo inteiro Mas na verdade É olhar um monte De espectro Daí o pessoal Me xinga Mas cadê a imagem Cara a imagem É essa aí Essa é a imagem Que vale muito Para o astrônomo Que é o espectro O espectro É a principal informação Por isso Não é à toa Que Hubble James Webb Os equipamentos dele Basicamente são Espectrógrafos Poderosos Com muita resolução Com muita Sensibilidade Porque não é fácil Também Às vezes uma linha Encavala na outra Verdade É a cavala na outra E a largura Da linha É que dá velocidade Exato Aí uma linha A largura Dá velocidade Se ela encavala Aquela largura Ali vai aumentar Mas aí não é por causa disso É porque o espectrógrafo Não tinha resolução suficiente Ah também tem isso Para separar aquelas duas linhas Aí o pessoal estuda Vai lá e faz um telescópio melhor Esse vai lá e pum Separa as linhas E aí na hora que separa Você Ah então isso aqui É tal coisa Às vezes algumas dessas Que são um pico só Pode até ser duplo É verdade Só que a gente não detecta ainda Não tem a resolução espectral Isso A resolução espectral Então tudo é espectro Galera Tudo Eu acho que talvez Seja até mais fácil Entender o poder do espectro Porque agora a gente está procurando A atmosfera dos exoplanetas Isso Para achar a assinatura de vida E é espectro que a gente está fazendo Ou seja Então é aquele gráfico Que sobe e desce Então aquelas absorções São produzidas Pelas moléculas na atmosfera Que revelam a existência de vida Se você enxergar um O2 lá Exato Então tem oxigênio Se você enxergar água Já se descobriu água Já se descobriu metano Em exoplanetas O gás carbônico na lua de Júpiter Não foi? Ah, também Foi, exatamente Então é o espectro Que está dando essa informação E é até curioso Porque o James Webb A gente tem igual a camiseta Que é uma imagem bonita Só que aí Quando a gente vai para exoplanetas Como você comentou É só espectro O James Webb ainda está dando Imagens bonitas de galáxias Mas exoplaneta não tem jeito Porque é só um pontinho Exoplaneta não tem É um negócio muito complicado Embora ele até fez algumas Imagens direta de exoplaneta Mas o lance dele é estudar o espectro mesmo E aí vem aquela questão Porque teve aquele K218 lá Que gerou a maior confusão Não gerou aí para a agenda divulgação Nossa, não Descobriram lá que tem vida Não descobriram Por quê? Porque o tal daquele elemento lá DMS Quando você pega o espectro dele Você não tem resolução Está tudo um negócio encavalado no outro Então o astrônomo Ele não pode bater ali Galera Falar assim Não, é tal coisa Vai precisar de uma nova análise Mais detalhada Talvez um outro telescópio Mais poderoso E aí separar Se separar Beleza Então tem tudo É isso aí E eu gosto Até quando eu faço vídeo E tal Eu gosto de pegar Porque a NASA Sim Ela dá uma ajeitadinha no espectro Ah, sim Para ficar mais bonitinho Aí eu vou lá Eu pego do artigo E mostro para o pessoal Esse aqui é o espectro do artigo Do artigo, né Que é outra coisa, né Totalmente diferente E desse K218 é interessante Porque no artigo tem até a comparação Do tanto de espectro Que o Hubble viu Que é um tequinho de nada Com o James Webb Que acho que foi o grande chã dele Foi ver o espectro quase todo ali, né Sim E aí, mas o... E até tem... Qual que foi o elemento, né Que eles descobriram que tem Mas ainda não pode bater o marcado É esse, DMS Dimitiu, não sei o que lá Um nome esquisito E seria só produzido por processos de vida, né Fitoplancton aqui na Terra Ah, certo Só que não pode Aí o pessoal, ah não Descobriu vida, tal Que você pega aí É só isso Descobriu vida, descobriu vida Descobriu Mas não descobriu Porque o... Só que aí o pessoal também é difícil Demais Porque... Uma coisa Isso aí eu falo para os meus alunos, cara A principal coisa nesses gráficos Para mim Não é nada disso Para mim É a barra de incerteza Ah, pois é Sempre tem que ter, né Se o sinal é grande o suficiente Maior que a barra de incerteza Exatamente Porque a barrinha de incerteza Ela mata tudo E outra coisa que o pessoal Não entende também no espectro É o seguinte O espectro não é aquela linha O espectro são os pontos, né Aquela linha é um modelo Que a gente ajusta É o melhor modelo Que a gente ajusta Para pegar e passar Se você pegar e ver Você vê que nem passa pelos pontos Passa perto de um Perto do outro Que aí são métodos matemáticos Que a gente usa Para poder fazer aquele ajuste ali O que o telescópio mede É pontual, né É O pessoal não acha Que aquela Então E aí cada pontinho Você vai ver lá Tem uma barrinha de erro E aquela barrinha de erro ali É que é o fundamental Mas, nossa Vai explicar isso, pessoal Aí o pessoal fala Que você está mentindo Que você está enrolando Entendeu? Ah, a vida é fácil não, Thais Não é fácil Não é Não é A grande guerra da fosfina, né A grande guerra Que todo mês Todo artigo sai Ah, tem fosfina em Vênus Não tem fosfina em Vênus Mas a fosfina Não foi um erro da pesquisadora? Então, aí fizeram Falaram que era um erro Aí lançou outro artigo Falou que não Que não era um erro Que tinha fosfina Aí, assim Cada mês sai um artigo Falando que o anterior Estava errado Então, assim Ninguém É esse ponto Ninguém mais sabe Se tem fosfina ou não Porque cada mês Sai um artigo Falando ao contrário É a novela da fosfina, né A novela da fosfina Seria sensacional Nossa Senhora Mas é isso aí Então tem isso, tá Medidas Que a gente faz Isso também é até Bom deixar claro Para o pessoal O pessoal fala assim Ah, caramba O cientista não sabe de nada, né É porque não pode Se você ver um Sim, eu falo Se você ver um cientista Afirmar que tem 100% de certeza Que é um negócio Você pode ter certeza Que ele não é cientista Não é cientista É, não É sempre as probabilidades, né As barras de erro As incertezas Tudo tem erro E quanto mais distante Como a gente está falando Coisa lá perto do universo Aumenta mais É mais difícil É mais apagado, né E tudo vai ficando mais complicado Mais nebuloso De ver e tudo E aí Vocês já sabem Toda a confusão que dá Mas sabe o que é mais legal? É que aí vem O James Webb, por exemplo Ele primeiro faz a fotometria Que é a imagem A imagem Depois ele faz a espectrometria Que é o espectro E aí quando ele faz a espectrometria Muita coisa da fotometria Cai fora Do que o pessoal pensava que era Que é o normal, né Sim, sim Vai investigar Vai escrutinizar O que é aquilo Parece isso Mas será que é, né Vai lá Exatamente E é até interessante citar Que tem vários tipos de erro Tipo que a gente pensa Um erro Mas de onde vem esse erro Que é o pesquisador Que não está conseguindo acertar Não, tem o erro Do próprio instrumento Tem o erro Que vem do cálculo mesmo Erro de ruído Que, por exemplo Se o telescópio está Na superfície da Terra Tem a atmosfera ali Que está atrapalhando Então, assim Tem vários erros Que acabam somando E virando essa barra De o que está nos artigos Exatamente É, e nisso, por exemplo Que a Roberta falou aí Uma das principais questões É água em Marte, por exemplo Quando a gente observava daqui Porque na nossa atmosfera Tem água Se em Marte tem água E a gente está observando daqui A água que a gente está vendo É de onde? É de Marte ou é daqui? Então, por isso que Precisa mandar um negócio Lá para estudar em loco É agora Buraco negro Essas coisas Não dá para a gente Então, a gente É essa briga eterna Sim Dos astrônomos Por isso que vai sempre Atrás de novos instrumentos Novas coisas Novos comprimentos de onda Novos comprimentos de onda É uma coisa Que eu sempre falei O pessoal falava assim Ah, o James Webb É o sucessor do Hubble Não é, né? Complemento, né? É, complementar Porque ele observa No infravermelho Por causa do objetivo dele Que é observar As galáxias de alto Redshift Então, toda a radiação Que estava no ótico Foi para o infravermelho Isso mesmo Então Mas o Hubble É bem importante Porque ele agora É o único E tem ultravioleta Até a gente ter o próximo Exato É, tem isso, né? E no ultravioleta Sabe que é importante Para a deteção de vida Também observar Ultravioleta Tanto que Não sei se você já sabe Que tem um novo projeto Da NASA Que é o Habitable Ah, não Nós vamos falar desse aí Nós vamos chegar nesse cara aí Porque esse cara aí é demais O método também Está modificando A gente tem métodos Complementares agora também Porque antes Não tinha, por exemplo Inteligência artificial Exato Hoje em dia Para analisar um monte de dados É, porque eu acho que O Sacanio sempre fala isso Que no passado O problema da astronomia Era o quê? Tinha pouco dado Agora o problema É, tem muito dado É, é verdade E agora tem Então precisa de novos dados Mais dados Mais técnicas Então a inteligência artificial Está aí Até recentemente Saiu um artigo Que eles vão usar IA Para questão de sinal Tipo Pode ser De UFOs Mas não só De vida Isso Pode ser Um satélite Um asteroide E que ajusta também Porque tem padrões ali Que talvez a gente não conhece Mas que uma máquina Consiga identificar Esse padrão Que a gente não está Conseguindo identificar Então tem essa questão Dos métodos complementares Também Que tem mudado bastante Dentro da astronomia Muita gente está usando A inteligência artificial Para analisar dados Então Para automatizar A busca Que agora a gente observa Milhares de galáxias Milhões Como é que você vai Analisar tudo As propriedades De cada uma dessas Milhões de galáxias Você tem que ter Processos Matemáticos Programas Para analisar Isso é tudo Inteligência artificial E no caso de vocês Tem estudos Na minha área Minha área petróleo Minha área Minha área Minha petróleo A gente tem estudos Que a gente chama Estudos legacy Que é o seguinte A gente pega dados Que foram coletados Há muitos anos atrás E aí a gente Reinterpreta esses dados Com técnicas novas Aplica métodos novos Nos dados antigos E com isso Por exemplo A gente pega um reservatório De petróleo A gente acha ali Uns bolsãozinhos De óleo O pessoal vai lá E produz Entendeu? A gente chama isso De estudos legacy No caso da astronomia Daria para pegar Técnicas novas aí E aplicar em dados Antigos Tipo de um monte De palomar De palomar Da vida Ou em espectros Em coisas assim Do próprio Hubble Daria? Como que é? Assim, acontece muito Eu acho que assim Parte da astronomia Está nessa fase agora De testar essas técnicas Em dados antigos O meu trabalho mesmo É parte de usar Dados já conhecidos Antigos Mas testar essas técnicas Então Tem classificação de galáxia Que usa palomar Já vi artigo Usando Esse conjunto de dados Então assim Acho que a astronomia Está nesse ponto agora De realmente assim Pegar esses dados antigos Que a gente já sabe O que são Já tem certeza Das técnicas E testar se a inteligência artificial Está funcionando ou não Uma que está um pouquinho Mais à frente É a cosmologia A cosmologia Porque ela começou mais cedo Dentro da inteligência artificial E porque assim Os dados que eles precisam Há muito mais tempo Eles lidavam com esse problema E aí agora Eles estão assim Aplicando de fato Assim para pesquisa Mas acho que No resto assim Das pesquisas De astronomia É utilizar esses dados Que a gente já sabe O que está acontecendo Testar e ver se está Se funciona Então isso é bem legal Só que Hoje em dia Também tem muito Surveio novo Então Agora a gente vai ter O LSST Que vai fazer a imagem Do céu inteiro Em cada quatro noites A gente já tem o ZTF Que é um precursor Do LSST ZTF é aquele ZUIC Transient Facilites Então eu comecei A trabalhar um pouquinho Com esses dados ZTF E daí a gente É interessante Nos AGNs A gente pegar também Dados antigos Porque tu vê Os AGNs variam Então os dados antigos São importantes De colocar na análise Mas assim Em termos de imagem A gente vai ter Tanto dado Aquele Nancy Grace Roman Também Que vai ser lançado Que vai fazer também Um survey de todo o céu Um telescópio espacial Então acho que Tanto dados antigos Como os novos Vai ser Uma abundância enorme De dados E realmente A gente vai precisar Da inteligência artificial Para nos ajudar Porque eu já vi Até o termo Em alguns artigos O pessoal Porque tem o discover Quando descobre Eu já vi um rediscover Que é quando aplica Alguma técnica nova Em dado antigo E algo que Porque o negócio Estava ali O negócio estava ali Mas ninguém viu Ninguém viu Aí agora ele apareceu Então ele foi tipo Redescoberto Entendeu? Eu já vi esse termo Sendo usado Em algumas coisas Assim Não, sem dúvida Coisas que tu não Prestava atenção Nem conhecia Que poderia existir A própria variabilidade Na época da Miriane A minha orientadora Ela dizia Eu enxergava Que estava variando Ela dizia Os agentes Eu enxerguei E daí quando eu ia Nos congressos Dizia que eu enxergava Que estava variando Matiam nela É Imagina se vai variar Uma galáxia É uma coisa enorme Não vai variar Isso aí Sabe? É erro da medida E ela não se convencia Porque ela observava E comparava E via Não, mas está mais brilhante Do que Sei lá Um mês atrás Que eu vi Ou no ano passado Sabe? Ela observava tanto Que ela via mudanças Lá no centro E não acreditava nela E é até curioso Assim Dentro da astronomia Hoje está um pouco diferente Mas quando eu comecei A trabalhar com o IA Dentro da astronomia Existia uma resistência Muito grande Então assim Essa questão de ter que provar Acho que aconteceu com ela também De provar E hoje em dia A questão é Inteligência artificial Funciona ou não funciona? E aí você vai lá E você tem que provar Garantir Então essa Rediscover Também Acontece muito daí Que você tem que provar Para uma banca Para os pesquisadores Que funciona Então você tem que Muitas vezes Usar esses dados antigos Analisar eles de novo E isso até me lembra Um caso Que é o Miley Scramner Que ele é um pesquisador Agora ele está dando aula Em Stanford Não, em Harvard Ele está dando aula Em Harvard E ele é um pesquisador Super novo agora Ele é professor lá E ele Assim, nossa O cara Ele trabalha na inteligência artificial E astrofísica É sensacional O trabalho dele é sensacional Assim Sou muito fã do cara E ele Ele montou uma Que é de regressão simbólica Uma máquina Um tipo de inteligência artificial E ele encontrou lá Tipo Equações de matéria escura Sabe Coisas ali E agora O trabalho dele É provar Assim Pelos dados O que a máquina Está olhando naqueles dados Que chega naquelas equações Naqueles resultados Que ele encontra E aí O estudo dele É justamente isso Olhar aquelas imagens Que já foram olhadas Milhares de vezes Para um monte de gente Olhar com um novo olhar ali Com um novo olhar O olhar que a máquina deu Então assim É uma ideia assim Que já tinha aquela imagem Já estava pronta Mas o que a máquina Viu ali de diferente Que a gente não viu E esse é o trabalho do cara Agora Pesquisa dele Mas eu acho que é importante Também essa verificação Porque A inteligência artificial O próprio ChatGPT Faz uma pergunta Ele vem com um catatau De resposta E daí De vez em quando Você pega ele falhando Ou seja É toda uma lógica Então Tem que verificar Quando é um resultado científico Tem que verificar Não pode acreditar Porque você rodou lá Uma caixa preta E saiu aquele resultado Então eu acho Que é importante ainda Essa verificação Isso aí Isso aí é um negócio interessante E os buracos negros Por conta aí Dessas emissões E tal Eles influenciam muito No comportamento Da galáxia Na vida da galáxia Vamos dizer assim Tem um pessoal Que não gosta Quando fica falando Que galáxia tem Já ouvi isso Fica humanizando a galáxia Não é humanizando É porque é um jeito Mais fácil do pessoal Entender É verdade Tudo tem um ciclo Estrela tem Nasce, vive Depois morre Galáxia também E o buraco negro Ele controla a vida Ali dela Então o que a gente Aprendeu Estudando a evolução De galáxia Quanto mais longe No universo Mais para o passado A gente está olhando Que o universo tem O amanhecer O meio dia Isso aí E agora A gente já está Na tarde Tardezinha Então o amanhecer O James Webb Tem que achar Para nós Quando é que isso aconteceu 50 milhões de anos De idade do universo 100 milhões Deve ser por aí Daí O meio dia A gente já sabe Que é 2 a 4 bilhões De anos de idade Do universo E ali É onde a gente vê A maior taxa De formação de estrelas O universo estava Criando muita estrela Os buracos negros Estavam muito ativos A gente tem Todos os quasares Dominam ali É a era dos quasares Porque a gente tem Uma grande quantidade De matéria Então a galáxia Foi crescendo Daí começou A alimentar O buraco negro E eles estavam No auge Da sua vida Nessa idade Entre 2 a 4 Depois do início Depois do início Que é o famoso Redshift 2 É É o Z2 É o Z2 Na verdade Redshift 2 Justamente Que fica aí Entre esse intervalo E ali A quantidade de energia Que sai desses quasares Daí tu calcula Ele influencia A galáxia Ele pode Expulsar Gás da galáxia E daí A galáxia Não vai formar Tanta estrela Porque ele esquenta Aquela região Porque ele esquenta A região Para formar estrela O gás tem que estar frio Tem que estar frio E colapsar Então Eles tem bastante Influência Os modelos Cosmológicos Modelos de evolução De galáxia Aqueles Ilustres E etc E lucis TNG Agora que a gente usa muito Mostram que Tinha um feedback Que a gente chama É Não Porque eu queria chegar Nisso aí Feedback dos agênios É Muito importante Nessa Z igual a 2 Nessa fase do universo Porque esse feedback Seria o que? Seria uma retroalimentação Ou não? Sim A tradução portuguesa É retroalimentação Então O que é o feedback O que é a retroalimentação É Que tu tem alimentação Do buraco negro Né Porque tu tem a matéria Sendo capturada Mas ele retro Alimenta a galáxia É Digamos assim Ele tem um retroefeito Na galáxia Porque Forma aquele disto de acressão Que fica quente 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 Emite uma radiação muito forte Raio-x Ultravioleta E jatos E ventos E tudo isso empurra Né O gás na galáxia Impedindo a formação De novas estrelas Então Então essa retroalimentação É ruim pra galáxia Digamos assim Bom Eu digo assim Não querendo humanizar Hein galera É Ruim pra galáxia Crescer muito Mas sabe lá No livro eu falo Né Isso Porque eu li isso aí mesmo É Sabe lá Se não tivesse Se não tivesse os buracos negros A nossa galáxia Ia crescer tanto Ia ficar uma elíptica Muito gigante E não teria condições Pra formar o sol E os planetas ao seu redor Sabe lá Entendeu Porque pode ser que ele limpe Uma região É E aí a partir De uma determinada distância Que ele limpou As coisas Acontecem De forma A ser mais provável Que forme planetas E coisa e tal Não Justamente É Porque É porque ele limpa Então Isso pode ajudar A galáxia Também A Digamos A Que nem tu falaste Formar Formar Estrelas E os planetas Ao seu redor Porque se Se tu deixa a galáxia Crescer muito As nuvens vão Nuvem de gás Faz a galáxia Crescer muito Ela vira Uma galáxia elítica Que é uma galáxia Meia morta Assim Sabe E as galáxias espirais É onde tem As As Os aglomerados Os aglomerados As nuvens Que vão formar Novas estrelas Então A ideia é Se não tivesse O feedback Do buraco negro Talvez a galáxia Crescesse tanto E ficasse morta Né Não teria Essa Ela Ela cresceria muito Entendi E não viraria Uma Uma via láctea Por exemplo Que ainda Cresceu bojo Mas 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 tem os braços Onde ainda está acontecendo E está se formando Novas estrelas Os planetas E nós conseguimos surgir Ali Então esse feedback Ele é bem importante Na verdade Sim Então ele influencia A evolução da galáxia E as galáxias Seriam ser muito grandes Se não tivesse O feedback Que demais Isso é legal Está vendo Sem humanizar Está explicado O pessoal fica nervoso Tem alguma pergunta Aí Cris Eu vou pegar aqui Lá no comecinho O Bruno Ele perguntou O buraco negro Possui temperatura Tem a temperatura Do disco E daí depois A gente Tem justamente a teoria Do Stephen Hawking Da radiação Os buracos negros Evaporam E daí a gente pode Associar uma temperatura Não sei se a Roberta Quer acrescentar alguma coisa Falando justamente Da radiação Hawking Que tem um Que associa um espectro E aí esse espectro A gente tem uma temperatura Que é bem conhecida Aqui na Terra Que chama Espectro de corpo negro E aí esse espectro É como se fosse Um bump E aí esse bump Tem uma temperatura associada A gente consegue associar Só que assim É muito baixa Para o buraco Pois é O buraco negro Tem uma temperatura baixa Entendi Porque a radiação Hawking É uma radiação Fraquinha E Mas ela ainda Não foi comprovada Como que é Como que está Como que está isso aí É assim Eu acho que até O Neme e o Rodrigo Ele fala de um jeito Assim que é Que dá para fazer Uma analogia bem É tão difícil Você capturar Essa radiação Hawking Porque imagina assim Que você está Imagina o Sol E você vai Do lado do Sol Acende uma lâmpada E aí você quer Aí você volta para a Terra Olha naquela direção E quer calcular A luminosidade da lâmpada E não do Sol Aí o Sol satura tudo E é a mesma coisa Com o buraco negro Porque o disco É tão luminoso É tão muito mais energético Do que a radiação Hawking Que é até difícil dizer O que é Porque esse efeito Aconteceria no disco O efeito seria No horizonte de eventos No horizonte de eventos No horizonte de eventos No horizonte de eventos E aí o buraco negro Daí ele evapora rápido Então a gente acredita Bom, dado o tempo suficiente Para o universo Os buracos negros vão A cada 10 mil anos Vai capturando uma estrela À medida que ele vai aumentando Vai ficando mais rápido Isso vai capturar Todas as estrelas da galáxia Porque ele aumenta O horizonte de eventos Daí aumenta o seu Digamos, o seu raio de influência E daí depois Passado um tempo Eles vão começar a evaporar Porque não vai ter mais nada Para acertar E daí então Eles vão bem devagarinho Evaporando E à medida que vai Diminuindo Vai mais rápido E daí vai aumentando A temperatura Mas eu É, tanto que Quando é muito pequeno Ele vira uma explosão Porque ele libera Energia muito rápido Daí a temperatura Ficaria alta E aí tem gente Que estuda Tenta ver Encontrar essas explosões Que aí seria associado A esses buracos negros micro Mas até hoje Nenhum foi encontrado Nenhum Uma coisa que é muito Ainda Dificuldade de verificação Observacional A teoria parece Estar o que? Eu falo pessoal Na teoria tudo é lindo Na hora que você vai Na prática Caramba Até eu fiz o vídeo Ontem lá Daquela estrela Lembra que o Hubble Tinha uma estrela E depois desapareceu Aí colocaram O James Webb Lá agora E viram Que na verdade Parece que eram Três estrelas Porque ele viu A fumaça Como se tivesse explodido E ficado a fumacinha Remanescente Só o James Webb Conseguiu ver Olha só Aí esses negócios São incríveis Eu falo Na teoria Tudo funciona Tudo é Agora na prática E aqui uma outra coisa Muito legal Que tem no livro É aquele lance Que a gente fala Do Qual buraco negro Que é mais perigoso Que isso o pessoal Não entende O que seria melhor Cair num buraco negro Estelar Vamos dizer Ou num supermassivo Pelo menos No supermassivo Tu vai viver mais tempo Você consegue atravessar Consegue atravessar Que nem apareceu No filme Interestelar Por isso que o Interestelar Tem tudo a ver Porque aquela parte Lá que ele entra O pessoal fala Mas ele não tinha que ser Espaguetificado Naquele caso não 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 É porque o que interessa É a força de maré E a força de maré Ela depende da massa Do buraco negro E da massa Da pessoa Certo Então Num buraco negro gigante A força de maré A diferença de força de maré Entre a cabeça e o pé Não é muito grande O gradiente É O que importa É a diferença De força gravitacional No corpo da pessoa Agora Num buraco negro Estelar Daí a A força de maré Que é essa diferença Entre a cabeça e o pé Digamos Se tu cai de pé Ela é Digatesca Aí você é puxado Pelo pé Daí é puxado E vira um espaguete Está mais perigoso E tem outra coisa Estelar também É difícil da gente ver Então você não sabe Você vai estar passando Com a nave perto dele Vamos dizer assim Só por efeitos Ao entorno dele Então agora Se ele estiver solitário Aí É um problema É um problema E outra coisa Do Interestelar É teve esse motivo Do supermassivo E aí a questão Da taxa de acreção Também Porque se fosse um quasar Não ia ter nem como Chegar E também ia ser Visualmente feio Segundo o Christopher Nolan E o Kip Thorne Porque ia ser só brilho Você não ia ver O objeto ali Você ia ver Uma coisa brilhante E não ia ter Não podia ter planeta ali Não ia resistir Ele ia se torrar E uma coisa E uma coisa sobre o Gargantua Que é aquele buraco negro Ele está na taxa Que é o Riaf Que é muito semelhante Ao M87 O da foto Sim E olha que o Gargantua Foi em 2014 O filme que saiu E a gente só foi olhar O M87 E ver ele bonitinho Em 2019 Então assim Foi uns 5 anos aí De diferença Então é bem Curioso Os caras foram muito bons A senhora gosta do Interestelar? Gosto É demais, né? Muito legal Tem muita parte Toda essa parte Da física Correta, né? Então claro que tem Algumas funções Aquela explicação lá Para a singularidade Quando ele chega lá No centro do Buraco Negro É Porque a singularidade é o quê? Pode ser qualquer coisa, né? Mas não pode ser aquilo também? Ah, o Tesseract Aquele ali Não, ali é uma viagem A biblioteca Você encontra uma biblioteca No centro do Buraco Negro Eu brinco com o pessoal Eu falo assim A singularidade pode ter qualquer coisa Até a biblioteca do Interestelar Que a gente não sabe o que tem, né? O ser 5D que aparece lá Isso Mas é um filmão, né? As explicações ali são Mas também o Kip Thorne ajudando, né? Sim E tem até uma história engraçada Sobre o Interestelar Que foi o Carl Sagan Que teve a ideia, né? Ah, é O Carl Sagan Ele tinha Ele tinha um programa dele, né? O Cosmo Então ele tinha muito contato Com o pessoal ali de Hollywood Dos estúdios e tal E aí ele chamou o Kip Thorne Ele estava tentando juntar o Kip Thorne Com uma produtora Ele queria que os dois Se juntassem E chamou o Kip Thorne Para um desses eventos de Hollywood E aí na mesa Ele soltou a ideia Ele falou assim Eu quero fazer um filme assim Acessado Que era a ideia de Interestelar E aí ele falou E eu queria que o Kip Thorne Tivesse junto Porque ele é um especialista Em buracos negros, né? E aí o Kip Thorne Conta essa história no livro, né? A Ciência de Interestelar Não, e ele conta essa história Num outro livro dele Anterior Que é aquele Black Hole's Time Warps É Que ele até fala do Gargantua lá Eu fui até ler depois de novo O livro dele Chama de Garganta Na introdução ele chama de Garganta Não, ele fala disso aí Porque ele tinha até o nome Que ia chamar Gargantua já Sim, Garganta, é E aí deu vários problemas O estúdio primeiro cancelou Depois voltou atrás Até que o Christopher Nolan Falou, não, eu quero esse projeto Eu quero fazer esse projeto Eu quero fazer uma coisa bem feita E aí chamou o Kip Thorne Infelizmente o Carl Sagan Já tinha falecido Mas a ideia veio do Carl Sagan Porque essa ideia de mostrar Para o mundo Como que a relatividade geral funciona Porque é a primeira vez Quando a gente fala De dilatação temporal Eu sempre falo de Interestelar Que é a melhor forma De você visualizar isso Porque a gente fala Ah, o tempo é relativo Que passa diferente Para quem está na nave É difícil pegar essa ideia Mas se você assistir Interestelar Pega e capta isso É isso mesmo Não, é demais Eu acho sensacional Você sabe que o Kip Thorne Já teve Já conheceu ele? Eu não me lembro De ter encontrado ele Não, não conheço pessoalmente Não, não conheço pessoalmente Porque dentro dos buracos negros Ele é um É É verdade Ele é um cara muito E ele tem o Assim, o que eu chamo A bíblia da relatividade geral Que é o Gravitation Gravitation Que ele escreveu junto com o Willer Que deu o nome a buracos negros Ele nomeou buracos negros É isso mesmo Aqui tem uma que tem a ver Com buraco negro Mas vamos lá Alexandre Moreira Mandou 5 euros aqui Porque ao tirar fotografias De longa exposição Do céu noturno Parece que todas as estrelas Estão a rodar A volta de polares Provavelmente Alexandre Você mora ainda em Portugal Pelo jeito que você escreveu Pelo dinheiro que você mandou E pela pergunta que você fez Ó, tá vendo só Como a gente sabe Justamente por causa disso, cara Porque a polares No hemisfério norte Aí onde você mora Você tem uma sorte danada Coisa que a gente não tem Aqui no hemisfério sul A polares É uma estrela brilhante E ela está exatamente No polo celeste norte Então quando você tira Uma foto de longa exposição Você vê tudo girando Ao redor dela Aqui no hemisfério sul Existe uma estrela Só que ela é muito apagadinha Ela chama sigma octantes Só que não tem uma estrelona Não é igual a polares Que a gente consegue ver Tanto que é um drama Que quem mexe com um telescópio Alinhar o telescópio Aqui no hemisfério sul Lá no hemisfério norte É a coisa mais fácil do mundo A ponta para polares A ponta para polares Acabou Aqui você tem que ficar achando Essa estrela E ela é apagada Tem todo um jeito Então é por isso, cara Porque a Terra é redonda e gira Ó que maravilha E se você fez isso Você provou Algo muito simples Está vendo só José Reis mandou 20 reais Aqui Muito legal ver o ciência Enfim Um dia excepcional Queria saber Das duas Se tem projetos Com acessos A grandes telescópios Ou radiotelescópios Para estudar buracos negros Aliás, está legal Pegar essa pergunta dele aqui Como que é Até para explicar Para o pessoal Como que um cientista Faz Um astrônomo No caso Para acessar Por exemplo Um James Webb da vida Um VLT aqui no Chile Ou o próprio Hubble Como que é esse processo aí Certo O processo mais usual É Uma ou duas vezes por ano Depende do instrumento No caso do James Webb É uma vez por ano No Hubble também É uma vez por ano Nos telescópios terrestres Em geral É duas vezes por ano Mas no Alba É uma vez por ano Então Tem uma deadline Um prazo Em que a gente tem que Submeter um projeto E na verdade Nós brasileiros A gente tem que se associar Em geral A gente Que tem acesso Por direito Porque em princípio Nós não pagamos O Hubble Nem o James Webb Muito embora Eles Eles dão um pouco de tempo Para quem não é Da colaboração Se for um negócio altamente É Se for muito bom o projeto Então a gente pode pedir Mas a probabilidade É mais baixa Do que se tu faz parte De um grupo Que tem acesso Que tem acesso Que paga A manutenção do telescópio Nós temos o Gemini Que o Brasil tem acesso Então nós temos o direito De observar no Gemini Sem problema nenhum Então a gente faz Essa submissão Num projeto Escrevendo uma justificativa Científica E uma justificativa técnica De como Com que instrumentos Que tem disponíveis No observatório No telescópio Vai atingir Aquele objetivo científico Eu preciso De um espectrógrafo Porque eu quero ver Aquelas nuvens de gás Girando em torno Do buraco negro Então tem Que fazer esse projeto E daí Depois tem uma Uma reunião De pares Eu já participei Várias vezes Dessas reuniões Até no James Webb No último eu participei Como que é? O bicho pega lá? Pega É mesmo? Porque a gente tem que ler A gente tem que ler Então assim Teve mais ou menos Dez comitês Eu era da parte De buracos negros E galáxias Galáxias ativas Os genes E a gente tem que ler Umas No meu comitê Eram umas Oitenta propostas Trinta por cento Daí a gente tinha Que dar nota Já direto Ler e dar A nota E trinta por cento Que ficava Com as notas Mais baixas A gente nem discutia Daí as outras Sei lá Cinquenta Quarenta e cinco Sessenta Então ia pra Pra reunião Daí Eu já participei De reunião presencial Essa vez foi Remota E então No meu painel A gente tinha Essas cinquenta Propostas Pra analisar E daí a gente O corte Era Nas primeiras oito Só as primeiras oito Que tinha chance De ficar à frente O resto a gente Tinha que ranquear E daí tu tem que escrever Por que que não foi Dado o tempo Qual era os defeitos Que tinha Então é bem chato Escrever isso Porque eu Acho que tem muito projeto bom Que que não ganhou tempo Porque é muito competitivo Muito competitivo Então é assim que funciona Mas por exemplo O James Webb Ele também tem Dados públicos Que o primeiro ano Teve vários projetos Que são públicos É claro que os caras Que submeteram ao projeto Tem mais condições De analisar Eles já desenvolveram Os programas Já sabem reduzir Eles já Eles são mais rápidos Para analisar os dados Mas em princípio Eu poderia ir lá Que fica naquele mast lá Isso De fios que cai Justamente Justamente Então eu posso acessar Baixar os dados E analisar Eu já ensinei aqui Como que baixa os dados lá Tem o dado Que tem um cadeadinho Que é embargado Que é porque ainda está Na fase de proprietária Isso E tem o dado lá Que não tem um cadeadinho Você baixa E faz o que você quiser Com o dado Sim Tem muitos dados Agora disponíveis Porque é só seis meses Em geral Ou um ano Que o dado Fica proprietário E a maioria dos observatórios Estão fazendo isso Então Isso aí é bom Eu acho bom Porque eles querem Que os dados Sejam o mais usados Possíveis Acho que isso faz sentido E nesses outros telescópios Que são de Que ficam varrendo o céu Aí é mais simples Aí você só acessa o dado Como que é Ah é Justamente Então agora tem o surveys O LSST Mas Por exemplo Vai ser embargado Para quem não é da colaboração Por Eles vão fazer Eles fazem data releases Liberação de dados Então a cada ano Eles liberam os dados Para todo mundo Mas durante aquele ano Os proprietários Eles têm Prioridade De acesso aos dados Então Continua esse mesmo Esquema Hoje o Brasil Ele tem tempo No Gêmini E vai ter aí No GMT No GMT Justamente Mas a gente também A Roberta Trouxe um pedacinho Do vidro Aqui para nós E chegou o segundo Pedácio do Brasil Eu vi lá Eu vi Ele também ganhou Ele também ganhou Esse ano Então assim A gente até brincou Que daqui a pouco O Brasil Daqui a pouco A gente faz o espelho Olha só Seria bom Só porque Por dois anos seguidos O Brasil Trouxe Porque é um evento Que vai a gente Do mundo inteiro Vai a gente da Austrália Chile Brasil França E tal E duas vezes O Brasil Mas o Brasil Tem outro projeto Que é o Prime Focus Spectrograph Que é um espectrógrafo Fica lá no foco primário Do telescópio Subaru E o Brasil E o Brasil fez as fibras óticas Do espectrógrafo Que é um multi-objeto Que observa 2.400 espectros Ao mesmo tempo Caramba E o Brasil fez as fibras Então ganhou umas vagas E eu estou dentro Você está usando lá Ele vai começar no ano que vem Ele está montado Eles estão fazendo os primeiros testes Então a gente até tem uma reunião Amanhã de manhã Com toda a colaboração Então esse é o Prime Focus Spectrograph E tem também agora o LSST Que é o Legacy Survey of Space and Time Que é no Vera Rubin Vera Rubin Observatório E daí o Brasil tem algumas vagas Que a gente está tentando apoiar O Nicolás Que é o cara que conseguiu as primeiras vagas Então agora para a gente ter bastante vaga para o Brasil A gente teria que fazer um International Data Center Eles querem Entendi Eles querem Ah, que esse que é o grande drama do Vera Rubin Que é ter os data centers Porque vai ser muito dado Muito dado E muita gente acessando lá Então eles querem, por exemplo Que os países Cada um tenha o seu data center E daí eles estão fornecendo vagas para nós Se a gente tiver um Isso aí está meio difícil de conseguir Então tem que batalhar É isso Batalhar Para ser apoiado E acho que até tem um que é interessante citar É o CTA, né? Que é de raios cósmicos Mas que São Paulo tem o direito Através da FAPESP Inclusive o cabeça ali é o professor Luiz Witter Lá da USP São Carlos Que está ali Com a Bete também, né? Com a Bete, é Elisabeth Gouveia E o Bingo, né? E o Bingo A gente não conseguiu entrar no ESO Mas nós vamos ter o GMT Que, em princípio, é São Paulo, por enquanto Mas é que a FAPESP não apoia a manutenção Então vai ter que ser passado para o CNPq Isso aí, né? E daí o Brasil todo tem que ter acesso Não é só São Paulo Tem um rolo mesmo, né? É complicado, né? É verdade O Vitor Fiuza Boa noite a todos Sou fascinado por astronomia Porém, aonde moro Não possui faculdade Decidi, então, fazer física Porém, só consigo fazer EAD Pretendo fazer na PUC Paraná Acham que vale a pena? Olha, eu acho que sim Porque depois, na pós-graduação Tem bolsa, né? Não é uma grande bolsa Mas eu acho que... Você pode tentar ir aí para o lugar, né? É, daí você vai para o lugar E tem muitos estudantes que sobrevivem Sobrevivem com a bolsa, né? Então tem... Pode dividir, né? A moradia E a bolsa dá para sustentar Hoje em dia ela aumentou um pouquinho Aumentou, é É, então dá para sustentar Só estudando com a bolsa, né? Então pode ir para o lugar onde tem Então acho que se ele tem esse sonho De fazer astrofísica Ele pode fazer a física lá É AD, mas tem que estudar bastante E depois aplicar, né? Para as pós-graduações Para ganhar uma bolsa Não, e eu acho até interessante Perguntar porque muita gente vem falar Que é o mesmo problema que ele relatou Ah, eu moro num lugar onde não tem Faculdade de Astronomia E de fato, a astronomia tem na URGS Onde a professora Thais é Tem no IAG aqui em São Paulo E tem no Rio de Janeiro, né? E agora tem em Sergipe também E, assim, então são muito poucas, né? No país E aí muita gente me pergunta Ah, mas... Ah, então tem que fazer física Como se fosse uma coisa, assim Eu mesma fiz física A professora Thais eu fiz física E, assim, é basicamente o mesmo curso, né? Claro que a astronomia tem umas matérias Que são mais voltadas, né? Para observação, para astronomia Mas, em geral, é basicamente o mesmo curso A base é a mesma E a gente aprende basicamente a mesma coisa E, assim, para mim Eu preferi fazer física mesmo Porque hoje em dia eu trabalho com a parte teórica Mas teórica é que precisa muito da física É, não, eu acho que a física é fundamental, né? Um curso de astrofísica precisa de física Então é a física dos astros Então tem que entender de toda a física Para depois aplicar nos astros Então a física é essencial Inclusive a própria prova, né? Para pós-graduação é o ELF É o Exame Unificado de Física Entendi Então ele tem que saber fazer Passar no exame unificado Assim, não é passar, né? Tem uma graduação boa, né? Que entre, né? Em geral, as pós-graduações Tem o seu ranking De que nota vai entrar Saquei Então está aí, cara O Marcelo aqui mandou dezão O Brasil consegue formar astrofísicos suficientes Para analisar todo esse conjunto de dados que são gerados? Há alguma outra formação superior ou não Que pode auxiliar nesse trabalho? Pois é Bom, na pós-graduação A gente Os alunos aprendem com a gente Como analisar os dados, né? E é claro que Formação em computação Experiência em computação Agora a inteligência artificial está sendo bastante importante, né? Então tudo isso é necessário, né? Mas isso pode ser feito durante a pós-graduação Que nem faz a Roberta aqui, né? E vem muita gente da Física mesmo, né? Que a gente acabou de falar Vem muita gente da Física Física tem basicamente um curso por estado no Brasil, né? Pelo menos um, né? E também muita gente E além disso agora tem a Física Computacional, né? Que é os cursos em São Carlos tem na USP Que é justamente juntar aí Física com Computação E sai com essa bagagem em computação também Então vai lá Se forme, cara Que você vai ajudar nesse processo aí O Declips aqui mandou o seguinte União entre dois buracos negros Eles se atraem pelo horizonte de eventos Ou pelo ponto central? Há matéria no ponto central para ser atraída? Como que acontece a fusão? Eles começam a girar um em torno do outro Eles começam a girar um em torno do outro Cada vez mais rápido Até haver a fusão, né? E daí... Mas assim, a massa a gente pensa Que está realmente na singularidade, né? Que toda a massa está concentrada ali Claro que a gente não sabe o que tem dentro de um buraco negro Mas assim, o resultado vai ser Um buraco negro que tem o tamanho Praticamente o dobro do outro Mas um pouquinho menos A massa, o dobro, um pouquinho menos Porque vai ser emitido em energia Ondas gravitacionais, né? Então a gente tem essa... Então é isso aí É isso que acontece O Leovídio Mandou dezão aqui Grande Leovídio aí Está sempre com a gente A rotação dos buracos negros Pode ser, digamos No sentido horário E também anti-horário Há estudos avançados de observação Sobre buracos negros Em processo de colisão? Pois é É uma coisa que a gente está procurando Os buracos negros em colisão E não é tão fácil de achar buracos negros duplos Assim, em galáxias Mas eles têm que existir Porque a gente vê as galáxias colidindo E os buracos negros vão colidir, né? Então enxergar eles naquele ponto final É bem difícil Então quando alguém encontra um muito próximo É um grande resultado observacional, né? E esses são para o supermassivo, né? Porque quando você analisa Aos anos gravitacionais Para os celulares, é tipo Dá para ver que é rapidinho, né? Sim, é no momento que eles coalescem É rápido o processo, né? Entendi E ainda a gente não tem instrumento Para detectar ondas gravitacionais De buracos negros supermassivos, né? Até acharam que ia ser o, né? Aquele que saiu recentemente Isso Acharam que ia ser É que é o ruído, né? De ondas gravitacionais Que é aquele ruído de fundo, né? Não tem um instrumento que detecte Porque a frequência é muito baixa Tem que ser um instrumento O laigo tem os braços de 4 quilômetros Tem que ser Tem que botar no espaço Para ter um Que é aquele laiza, né? Que o pessoal quer lançar, né? Que teria que ter um braço De muito maior Tamanho da terra, assim É Tá certo Então é isso aí Mas e o sentido da rotação? Como que é? Isso aí não tem muito Não tem muito sentido Pois é É porque tu pode Você olha de cima Olha de baixo É Então quer dizer Depende de que lado Tu tá olhando Vai ser horário ou anti-horário, né? Então acho que E do momento angular, né? Do que criou o objeto Sim Porque o momento angular É a regra da mão direita Pode ser pra cima, pra baixo, né? E aí dependendo do que gerou Aquele objeto É, porque é Depende do que gerou, né? Então é Depende de como ele Ele adquiriu o momento angular dele, né? Então se veio Uma colisão Num sentido Vai dar Uma rotação num sentido Digamos Anti-horário E daí se veio Do outro lado Vai ser horário Vai ser do outro Isso aí É e até Tem um estudo, né? Do Sagittarius da Estrela Que a gente não sabe exatamente Se tem spin A gente acredita que tem spin, né? Mas não sabe se Se tá pra cá Se tá pra cá O momento angular dele, né? E aí uma das ideias É que esteja pra lá Então a gente estaria vendo ele assim E outra ideia é que ele tá pra cá Então a gente estaria vendo ele assim Ah, tá Então é isso aí Regra da mão direita Que vai dizer o sentido De rotação dele O Lendas e Mistérios Mandou o cincão aqui O céu é escuro Mesmo tendo milhões de estrelas No céu Porque a luz ainda não chegou aqui Um dia ela vai chegar E por quê? E se chegar Como vai ser? Esse aí é aquele paradoxo De Olbers, né? Ah, pois é Que não vai, né? Porque se o universo Tá expandindo, né? Sim Então a luz vai tentando chegar Mas o universo continua Continua explodindo Eu acho até interessante citar Que muita gente pensa Que é a questão Da velocidade do fóton Que em algum momento Vai chegar até nós Então é por causa do tempo E de fato Tem algumas coisas Algumas estrelas Que o fóton ainda tá viajando Em direção a nós E em algum momento vai chegar Mas tem um limite também físico Que é onde o fóton tá Basicamente caminhando Contra a expansão do universo E o fóton ele não consegue Assim, chegar Nunca vai conseguir chegar até nós Porque é como se fosse Um peixinho andando Num rio Com uma correnteza E aí ele nunca vai chegar Ao topo, né? Porque Enfim Porque é muito maior Do que ele consegue chegar Isso mesmo Tem alguma aí, Cris? Tem Já tem na plataforma Põe aí E também tem uma outra mensagem Que eu vou deixar No Telegram Tá, eu vejo aqui Mensagem AOS 748 Fala, Sergão Boa noite Roberto Taísa Sobre o Eclipse Tem uma lente telefoto Posso apontar ela Para ver o Eclipse? Preciso Precisa comprar filtro Galera Ana Semana que vem Dia 14 Tem um eclipse anular Do sol Eclipse anular Não pode ver sem filtro Tá? Vai ficar cego Entendeu? O eclipse anular O sol aí Nos melhores lugares Do Brasil Vai estar 89% Tampado Se tem um pouquinho De raio solar Saindo Vai prejudicar Sua vista E no caso Da sua lente Se você não colocar Você vai perder A sua lente Provavelmente Ela vai sair torrada Também Então Primeira coisa Dia 14 de outubro Não Você nunca olha Para o sol Então continue Olhando É só isso Tá? Se olhar Se você quiser olhar Não, eu quero ver Existem algumas coisas Aquele vidrinho De soldador De um número bem alto 14, 15 Para cima Você pode olhar Filtro chamado Baader B-A-A-D-E-R Você compra Compra no AliExpress Da vida Acho que até no Mercado Livre Vende Vende em folha Você pode adaptar Na sua lente Tudo mais Ele parece um papel alumínio E um outro Que é bem parecido Com o Baader Chama Mylar M-Y-L-A-R Também é bom E esse é ideal Para ver o sol Só assim Não use radiografia Não use fundo de garrafa Esfumaçado Não use óculos 3D Eu ia perguntar Se é óculos 3D Não pode Óculos de sol Não pode Então é assim Tomem cuidado Muito cuidado Tá? Que é importante A gente falar isso Porque senão Dá um problemaço O Johnny B Mandou aqui Dezão Que admiração A essas duas pesquisadoras Que a luta diária delas A realização do trabalho Encontre apoio Condições Para que isso aconteça O que elas têm de melhor E mais necessitam Estruturas Condições É uma pergunta Que eu estou fazendo O que seria mais necessário Para continuar a pesquisa De vocês no Brasil Para prosseguir Condições Estrutura Como que é Eu acho sim Que a pesquisa Pelo menos A pesquisa que eu faço Está muito baseada No trabalho dos estudantes Porque eles A gente tem interesse Que eles trabalhem com a gente Eu gosto de orientar E eu acho Que ainda as bolsas São baixas Então eu Para mim Achava que as bolsas Tinha que ser duas vezes O valor que elas são Então eu diria assim Precisa mais apoio Para aluno E postdoc É claro Uma coisa que eu noto também Que falta muito É a possibilidade De ir nos observatórios Que hoje em dia É que também dá Para fazer Muitas coisas remotas Mas os alunos Tem alunos de astrofísica Que nunca pisou Num observatório Num observatório demais É Daí pelo menos Uma vez Ou duas vezes Na carreira Teria que poder ir A minha frustração Com astronomia Foi essa aí Sabia? Sim De não poder ir lá Observar Porque eu gostava Da parte observacional É o que eu gosto também É a minha preferida São dois observacionais E uma teórica Ela que é a teórica Eu sou observacional Eu adoro Eu fui muito observar E a gente fazia pedido Para o CNPq Ganhava dinheiro Para observar Então a gente fazia um projeto Então naquela época tinha E depois foi Escasseando Escasseando Agora a viagem É muito difícil A gente conseguir apoio Então eu acho Que esse apoio Para os alunos Poderem ter uma vida Um pouco mais Tranquila Participar de congresso Internacional A gente Isso é muito importante É Não Eu noto Quando a gente vai Em congresso nacional É cheio de estudante Tem mais estudante Do que pesquisador É O congresso Eu sempre defendi Meus alunos todos É Porque infelizmente No látice Ele não é valorizado Mas para quem faz pesquisa O congresso É muito importante Muito importante Porque você vê O que os outros estão fazendo Amadurece as suas ideias Tira dúvidas Faz networking Troca ideias Faz networking Então eu acho Que precisa mais investimento Nessa parte De formação Dos alunos Então eu acho Que É claro Que a gente também Quer participar De mais instrumentos Que apoio Para participar No LSST Por exemplo Porque ainda A gente não tem dinheiro Para fazer o IDAC E participar Dos grandes projetos Esperamos Que o SNPQ Apoie A gente Continuar Participando No GMT Então eu acho Que está faltando Um pouco De apoio Nessa área Nessas duas áreas Que eu falei Eu acho Que essa parte É a principal Tudo que a Thais falou É a prioridade E também É questão de oportunidade De ter Abrir vaga De pesquisador Porque muitas vezes A pessoa vai para fora Não porque a pessoa Quer sair do Brasil Mas porque Não tem oportunidade Vaga Então é E no caso da teoria Muita gente pensa Que é só o papel Você a caneta e o papel Mas não Tem o cluster Toda parte computacional Hoje precisa de tudo isso Sim Hoje precisa de tudo isso A infraestrutura Pode melhorar Deixa eu aproveitar Aqui Minha mãe mandou Uma mensagem aqui Minha mãe mora em Londrina No Paraná Londrina Para quem não sabe Ela tem muito japonês Mandar um salve aqui Para dois amigos dela Lá do Banco do Brasil Para o Nilson E para o Hércules Então valeu mãe Um salve aí E um salve aí Para o Nilson E para o Hércules Lá em Londrina No Paraná Meus conterrâneos lá Como foi escrever o livro? Qual foram as grandes dificuldades? Nenhuma né? Porque é só manjo para caramba né? Qual foi o problema? Organizar as ideias? Como que é? Não Eu acho que De onde veio a ideia primeiro? A ideia foi Que essa editora Almedina Se aproximou E me convidou Porque A gente participou De um congresso Assim de uma A gente deu uma palestra né? E eles Então me convidaram A mim O Cássio Barbosa O Salvador Nogueira Grande Salvador Que melhorou agora Ainda bem Salvador Salve aí cara Então eu fiz primeiro Mas eu acho que o Cássio Estava terminando dele E o Salvador deve fazer também né? Cássio um salve também Eu vou lá na escola do Cássio Ela fala com a molecada dele lá Que é muito legal Que legal É Não então Eu achei Gostei da ideia Porque a gente trabalha muito assim Só entre a gente Os alunos E eu estou começando a achar assim Nesse estágio da minha vida Que eu gostaria que mais gente Apreciasse a ciência Então eu quis colocar Assim qual é a minha fascinação Pelo que eu fiz Entendeu? Então eu fui contando um pouco Nas minhas experiências E daí contando um pouco Explicando o que são os buracos negros Porque o nome é explica Então explica o que é o buraco negro E daí eu fiz em dez capítulos Colocando os estelares Os supermassivos A alimentação O feedback E o legal Que em tudo tem aqui A minha contribuição Que é onde A senhora escreveu algum artigo e tal Que ajudou a entender aquela coisa Eu trabalhei muito em alimentação de buraco negro E também agora eu trabalho também em feedback Justamente calcular Quanta energia é depositada na galáxia Se isso vai expulsar o gás Não vai Se vai afetar a formação de estrelas E a gente vai observando tudo isso É legal demais Então eu vou contando isso aí Então Não, e é bom ter um material em português Que é raro ter, né? Raríssimo, né? E também eu fiz um esforço De fazer assim uma linguagem coloquial, né? De explicar, né? Não, é uma linguagem muito acessível Amanhã tem lançamento aqui em São Paulo Justamente Então lá na Que vai ser aonde? Na livraria Travessa Do Shopping Iguatemi Olha aí, galera Às 19 horas 19 horas Então tá todo mundo convidado Lá no Iguatemi Aqui em São Paulo Tá? Na livraria Travessa Vai lá Aí você compra o seu livro Que é muito importante E é muito bom Atualizado Isso que é legal também, né? Sim Tem as fotos do buraco negro aqui Explica tudo direitinho Então isso aqui é muito legal mesmo Tá? Ah, e a Roberta vai estar lá junto comigo Agora eu não me separo dela É, tá certinho Eu, a Miriam e a Ned Isso Você, a Miriam, né? Que fez até o Stories Hoje a Ned vai estar lá também Pra esse lançamento aí Que é especialíssimo É um livro em português Sobre buraco negro Que é isso Não tem como A senhora ia falar De um novo Telescópio Da NASA Justamente O HWO Isso Que é o Habitable Worlds Isso Ou seja, a NASA vai atrás De mundos habitáveis agora Justamente Então a gente teve uma palestra lá Do diretor da NASA Explicando, né? Nos Estados Unidos Eles têm o chamado Década ao Survey A cada década Eles fazem Reúne O James Webb já foi um desses, né? Isso Então O Hubble foi O James Webb foi Só que aí deu um monte de problema, né? Coitado do James Webb O resultado do década ao survey O que é mais importante A NASA investir No final dessa década, né? Então Isso é feito com antecedência, né? E agora eles concluíram que A pergunta mais importante Para a humanidade Ou que a NASA Quer investir É se existem mundos habitáveis aí No universo Se estamos só ou não Que tu vai fazer Esse programa lá Estamos sozinhos ou não no universo? É isso aí Estamos sozinhos ou não? Então Então essa pergunta Está sendo levada a sério Pela NASA Então Ele decidiu Apoiar esse projeto Na verdade Existiam Dois ou três projetos Progredindo paralelamente E daí eles fizeram merge Se juntou esses projetos Tinha um projeto Só para ir atrás de exoplanetas Você tinha um projeto Mais geral Que é todos os outros assuntos Matéria escura Energia escura Buracos negros E etc E daí eles resolveram Fazer um Um só E vai ser esse E que ficou com o nome Habitable Walls Ele ficou com o nome Mas ele na verdade Vai ter aplicações diversas Ele vai ter aplicações diversas Mas digamos Qual é a pergunta principal É que nem o Hubble A constante de Hubble Então o Habitable Walls A pergunta principal É procurar Para os mundos habitáveis Então ele tem todos Uns vínculos Uns objetivos Assim Aí os instrumentos São desenhados Para isso Justamente Então ele tem que ter Um contraste De 10 Na menos 10 Que é para observar Uma Terra Numa Orbitando Uma estrela como o Sol Há 30 anos-luz Caramba Mas esse é aquele Que vai soltar Um negócio antes Ou não Ele vai ser Aquele starshade lá Ou não Isso Ah ele vai ter o starshade Vai ser também Ele vai usar o mesmo design Do James Webb Também vai lá para o ponto L2 De Lagrange Vai ficar lá junto Daqui a pouco Aquele ponto lá Vai estar lotado Os caras têm que inventar Um outro lugar Vai estar lotado E vai ser E ele vai do ultravioleta Até um pouquinho Do infravermelho Caramba Porque se você olha O espectro Da Terra Coloca a Terra Lá 30 anos-luz Qual é o espectro Então tem as As bandas de oxigênio Que são lá No ultravioleta Que vão aparecer no ultravioleta E tem no ótico E tem um pouquinho No infravermelho Olha só Então nós estamos olhando Errado Por isso que não Vamos descobrir nunca Estamos olhando No lugar errado Então por isso eles estão Então vai ter um coronógrafo Que tapa a estrela Para você poder Enxergar os planetas ao redor Então ele Os digamos Os parâmetros As especificações dele Vão ser que você consiga Observar um sistema solar Há 30 anos-luz E a Terra Você consiga observar E consiga fazer O espectro da Terra E daí Enxergar Se você enxergar As mesmas moléculas Que tem na atmosfera da Terra Aí achou um mundo habitável Um mundo habitável Então esse é o objetivo principal Mas vai ter as outras áreas também E daí eles Me convidaram Um pouco para falar Sobre a GENES O que a gente já está sabendo E como a gente poderia usar Esse instrumento para a GENES Mas também queriam saber Se o Brasil não quer entrar no HWO Ah, e aí? E daí eu fiz uma pesquisa Querer a gente quer, né? É Fiz uma pesquisa rápida O LNA Laboratório Nacional de Ocefísica Fez um levantamento para mim E daí Todo mundo quer, né? Querer? É Querer todo mundo quer Querer eu quero Mas é aí Como que é, né? Querer não é comer Então estou numa missão aí Junto com o pessoal do LNA Legal Para a gente tentar Fazer acontecer Porque muitas vezes Esses projetos internacionais Você pode trabalhar com O que a gente chama In-kind Ou seja Serviço Bota um aluno Estudantes lá Fazer Sua tese Para desenvolver um instrumento Certo Então tem esse tipo de arranjo E a gente também pode participar Em alguma parte de um instrumento Então a gente está Vendo como é que pode isso acontecer E estamos batalhando para isso O LNA gostou Gostou da ideia também E ele teria aplicação para a GENE mesmo? Como que é? Tem 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 Porque ele vai ter IFU também Que é aquele Espectroscopia de Campo Integral Que é bom para Para estudar cinemática Ele vai ser maior Um pouquinho maior Que o James Webb Então ele vai ser bem sensível Qualidade de imagem Excepcional Então para você enxergar Até em Galáxia Próxima Mais perto do buraco negro 2040 Esse aqui é o problema 2040 Você não caiu nos parafusos Igual o James Webb Caiu Porque o James Webb demorou Você não ligar na tomada errada Igual ligaram o James Webb E aí por aí vai Por aí vai Então realmente Realmente é para longe O pessoal está perguntando O nome do livro O nome do livro é esse aqui É o My News Explica My News Explica Buracos Negros Buracos Negros My News Explica Buracos Negros E é Já está vendendo nas livrarias? Está vendendo nas livrarias E na Amazon também Na Amazon e na Google Books também Então dá para E eu vi que tem um pessoal que perguntou É amanhã 7 horas da noite Isso 7 horas da noite Vamos lá 19 horas Eu assino o livro Aí Vai sair com o livro autografado E vai aprender O seu Buraco Negros Está tudo aqui Bonitinho Então 2040 Esse H da nossa Pois é E você sabe que Nesse congresso Me chamou a atenção Que tinha de gente jovem Os jovens são muito interessados Porque se for 2040 Tem que ser jovem Tem que ser jovem Então muita gente já trabalhando Em detecção de exoplanetas Aqui a gente tem Lá eu assisti a palestra da Aline Ah sim É Novaes É a Aline Novaes Que está trabalhando até Ela mostrou Está com dados Também usando dados do James Webb Dados do Rambo Aqui tem o José Dias Nascimento Lá na UFRN Trabalha muito com exoplaneta O Melendez Também Melendez Melendez Jorge Melendez Isso Tem uma galera aí Tem uma galera Eu vi que tinha bastante gente Interessada em exoplanetas Também na reunião da SAB Mas lá nos Estados Unidos Dominava E a reunião foi legal? Aqui na SAB? Está bem animada Pessoal entender Que essa semana Está tendo reunião da SAB Que é a Sociedade Astronômica Brasileira Lá no Planetário da Gávea Do meu grande amigo Na Elton Na Elton estava lá? Estava na Elton Até comprou o livro Aí Grande Na Elton Na Elton é muito parceiro Tem o Leandro Guedes também Sim Tem a galera lá É E como está o nível de trabalhos legais? Muito bom Muito bom É Eu gostei bastante do que eu assistia Eu só participei dos dois primeiros dias Então hoje estou aqui Mas eu gostei bastante Todas as áreas representadas As áreas de pesquisa Isso aqui é legal Você foi? Eu já fui na SAB Esse ano eu não fui Eu estava trabalhando Porque eu estou agora Finalmente preparando o primeiro artigo Assim Opa Aí o bicho está pegando É Assim Falei Não vou Não vou viajar agora não Porque eu preciso Porque é no Rio Esse ano foi no Rio Esse ano foi no Rio É E aí semana que vem Lá em Araruna Pertinho de João Pessoa Tem o Enaste Que é o Encontro Nacional de Astronomia Olha Que é dos astrônomos Aí nós Amadores aqui Meros mortais Que vamos ficar lá Mas é do Naelto Naelto que é o pai Ah ele que é Ele que é o pai do Enaste Olha que bacana É um cara muito gente boa Já vi Toda vez que encontro com o Naelto Naelto é sensacional Gosto muito dele Então o nível de trabalho Dos brasileiros Está no nível internacional É verdade É nível internacional Tem muita gente Que está trabalhando fora E vieram a prestigiar Tem isso Tem as meninas lá A Stephanie A Stephanie Ela não veio Agora ela está na França Que ela está no evento Lá na França Ela também Vira e mexe Ela vem para a SAB É Não Isso aí é legal E está tendo um congresso Esse eu estou participando online Lá nos Estados Unidos Só que é da área que eu mais Que eu entendo um pouquinho mais Que é Se chama Ciência Planetária Está tendo a divisão De Ciência Planetária Da Sociedade Astronomica Americana Essa semana Está fazendo o congresso deles Ah que bacana E aí eu vou deixar Eu sei que o pessoal não vai ver Mas vou deixar o agradecimento aqui Porque eles me convidaram Esse ano Para eu estar lá Me deram a inscrição Olha que bacana Que é uns 2 mil dólares Olha que beleza Ótimo Parabéns E aí eu fico lá assistindo As palestras Que é tudo online Sabe Sim E caramba É muita coisa É trabalho demais Uma coisa muito legal Só que aí é só Sistema solar E planetas Cometas E só essa parte aí Mais geológica Sim mas o James Webb Está fazendo várias observações Dos planetas O James Webb Eu falo Agora vou consultar aqui Quem manja Eu falo que para mim É um dos instrumentos Se não o mais Versátil Da astronomia Porque do mesmo jeito Que ele observa Que Europa Que está aqui do lado Sim Com uma qualidade impressionante Ele observa uma galáxia Lá na 500 milhões de anos Depois do Big Bang Sim Com uma qualidade impressionante Isso para mim Que talvez seja Uma das principais Vamos dizer assim Características dele O que vocês acham Seria isso mesmo Essa versatilidade dele Eu acho que sim É claro que uma galáxia Lá longe A gente vê Uma bolinha Uma galáxia inteira Mas mesmo no trabalho Do Leonardo lá Quando ele compara No artigo A imagem do Hubble É porque aquele lá Não está tão perto Vamos dizer assim Mas quando ele compara A imagem do Hubble Com a imagem do James Webb Parece que você colocou Uma TV full HD Na sua frente E antes você via Uma TV de tubo Não, não Tem razão É porque eu acabei De falar Que as imagens Estão sendo mais Bem A gente está enxergando A estrutura da galáxia Isso Então É Eu acho que Está dando assim Para ver E ele vê coisa que Ele viu aquela sonda Batar DART Bater no asteroide E vê Europa E é um negócio Impressionante Como que os caras Conseguiram Fazer um instrumento Porque é muito difícil Isso Até um telescópio Amador Quando você compra Você compra ele Ou para ver Planeta, Lua e tal Ou para ver galáxia É difícil ter um instrumento Que vale Para os dois E ele Mesmo sendo um telescópio Do infravermelho Ele está mostrando Uma versatilidade Impressionante para mim Eu não Imaginava que ia ser Tão versátil assim E há tantas missões Que ele tem Porque você entra No site dele E há três missões Completamente diferentes Tem Primeiro Ver buracos negros Outro Ver estrelas Ver exoplanetas Na galáxia Galáxias no começo Do universo No caso de buraco negro Ele vai ser um descobridor De buraco negro Ele já é Ou ele vai estudar Por exemplo O Hubble Olhou ali E viu alguma coisa Agora vamos colocar O James Webb ali Porque ele vai ver melhor E vai resolver Algumas coisas Ou ele vai acabar Descobrindo também Como que é? Ele vai descobrir também Vai também? E ele vai fazer Follow up também Dessas surveys de raio-x Que a gente já sabe Onde tem os buracos negros Aí agora Põe o James Webb lá Mas ele também Está descobrindo Novas galáxias Então por exemplo Num campo Que o Hubble Observava Ele enxerga mais Certo Então até o campo Ultra profundo Do Hubble Que demorou 11 dias Disposição O Hubble Observando Durante 11 dias A mesma posição Do céu Ele conseguiu Chegar à mesma Profundidade Em 20 horas O James Webb E observou Uma região maior E quase o dobro De galáxias Então realmente Ele está vendo mais Está vendo mais Está vendo mais Porque também Pelo redshift Das galáxias Mais distantes Que a luz Está mais No infravermelho Mesmo E aí vai acabar Descobrindo Porque o exoplaneta Ele não vai ser Assim um Vamos dizer Um grande descobridor Embora ele vá Descobrir também Mas a ideia Principal do pessoal É apontar É fazer follow up Follow up De alguns planetas Onde tem ali A ideia Se tem ou não tem A atmosfera Não Justamente Então o Kepler Fez esse grande levantamento Agora está se vendo Também Com o Gaia Isso O Gaia virou Descobridor De exoplanetas Isso Porque daí Ele vê O movimento Das estrelas Ele é muito sensível O movimento das estrelas E daí Está Conseguindo descobrir Também Exoplanetas E então O James Webb Aponta Para onde já foi Descoberto Para escrutinizar E ver Se enxerga a atmosfera Então Tem vários desses planetas Do próprio Kepler Que ele está Vai fazer follow up Tanto que o K2 Lá Não foi descoberto Pelo James Webb Pessoal Muita gente escreveu isso Ele foi descoberto Pela missão K2 Por isso que tem aquele nome Na frente Que era o Kepler Quando o Kepler Quebrou lá Os giroscópios dele O pessoal precisou Apontar ele Só para alguns lugares Ele não tinha mais Uma precisão Muito boa Ficava meio Cambaleante ali E aí chamaram a missão De K2 Então quando você vê Um K2 escrito É essa missão Não é o James Webb Porque o pessoal Muita gente escreveu Você viu também Não é Roberta Que era o James Webb O James Webb descobriu O James Webb descobriu O exoplaneta Descobriu vida O pessoal também Já sai Que nem um maluco Hoje em dia Tudo é o James Webb Não importa E o James Webb Ele fez justamente O espectro Que tu falaste Então o Kepler Fez a imagem Ou digamos Mediu a fotometria E o James Webb Foi lá E fez o espectro Para ver a natureza Da atmosfera Eu faço tanto vídeo Do James Webb Que já me chamaram De James Webb Pensaram que era O meu nome Entendeu Não é o James Webb Não é o James Webb Não Esse aí já morreu Coitado Há muito tempo Foi administrar Aliás o James Webb Para quem não sabe É o nome de uma pessoa Foi o primeiro Administrador da NASA Na época da missão Apolo e tudo Aliás Muito Muito Do Estados Unidos Ter chegado na Lua Foi por conta Desse cara aí Chamado James Webb E o Hubble Também para quem não sabe É o nome de um Grande astrônomo Edwin Hubble O cara que descobriu Galáxias Que até ele Ninguém sabia Que tinha galáxia Que isso é uma loucura Também Sim Que muita gente Pega no pé do Einstein Por conta disso Porque o Einstein Para ele O universo Era estático Sim Mas cara O Einstein Na época de vida dele De boa parte Não existia galáxia No universo Já pensou Que maluquice É muito louco De pensar Não é? Sim Porque as imagens A qualidade Também Não era boa Tu viu uma nuvenzinha Mas também tem nuvenzinha Na Via Láctea Então como é que tu ia saber Se aquela nuvenzinha Estava longe Ou estava perto Então realmente Precisa um estudo Precisou ter o Monte Wilson Um baita De um telescópio E aí é que é outra coisa E os espectros também Precisou Daí os espectros Começaram a fazer os espectros Precisou o espectro Para descobrir Que estava longe É isso Outra coisa Na astronomia É isso Da tecnologia Ela tem que andar junto Senão não tem como É uma ciência Que depende muito Da tecnologia Senão a gente fica Cego Literalmente Eu acho que é até interessante Falar isso Porque muita gente fala Para que serve a astronomia Para que serve estudar Isso que está longe E eu acho que Essa dependência Da tecnologia É uma coisa Igual ao Wi-Fi Porque foi da radioastronomia Foi essa dependência De observar em ondas de rádio De objetos muito distantes Que aí nasceu O Wi-Fi Daí Da radioastronomia Então tem muita coisa Que vem da astronomia E não com aplicação direta Qual era o objetivo Estudar aquela galáxia Que está É o spin-off Que a gente chama É justamente E é o quanto Eu comecei a observar As primeiras galáxias Que eu observei Eram em placa fotográfica E depois tinha que Naquela chapa de vidro É chapa de vidro E tinha que revelar Eu e a Miriane Lá no pico dos dias Revelando Depois de manhã cedo Revelando as placas Que a gente tinha tirado Durante a noite E depois tinha que passar Por um Digitalizar Para transformar Para número E era Dava muito trabalho E depois Então quando chegou Os CCDs Que é o que Que está aqui no celular Que está no celular Então Esse sensorzinho aqui É o sensor Justamente E a gente Os astrônomos Foram pioneiros No uso do CCD E daí Depois Descobriu Esses outros usos Que a gente está usando Em TV É Viu que dá para miniaturizar E aí beleza Isso é impressionante Então é isso É ter Esse lance Da tecnologia Tanto que Eu até falo para o pessoal Tem amostras Que vieram da Lua Que nem foram abertas ainda Que o pessoal Está esperando Eles sabem Daqui uns 20 anos Nós vamos ter um equipamento Então vamos deixar Isso aqui guardado Daqui 20 anos A gente abre Tanto que O ano passado Abriram uma Que estava esperando Um equipamento Ficar pronto Para ela ser aberta E aí vai indo Então porque Depende Não tem como É isso aí A astronomia Durante muitos anos Até 29 Quando o Hubble Viu galáxia Não existia galáxia Pessoal É 1929 Que é ontem Na vida Então para você ver Por quê? Porque não tinha telescópio Poderoso o suficiente Aí construíram Aquele monstrengo Lá do Mount Wilson Tanto que o Hubble É muito legal Tem uma foto dele Que eu sempre mostro Para o pessoal Que é ele dentro Já viu essa foto? Que é ele dentro Do tubo Do telescópio O telescópio Era tão grande Que o foco dele Ele entrava dentro Do telescópio Para poder observar É um negócio Impressionante isso E aí que abriu Tanto que tem um texto Muito legal Que é O dia que descobrimos O universo Sobre quando descobriram Que as galáxias Eram fora da Via Láxia Exatamente Que aí que abriu A mente Eu não lembro direito O ano Mas é por aí Que teve um debate Um grande debate Que foi o Chaplin E aí quem era o outro Mas era um grande debate Sobre a natureza Das nebulosas Então quem é que acreditava Que eram fora Muito longe Que eram outras galáxias Outros mundos Que nem o que a gente habitava Ou se eram nebulosas Dentro Próximas E aí ele conseguiu Com as estrelas ali Calcular a distância E aí falou Cara, isso aqui não pode estar aqui Tem que estar num outro Sim Num outro lugar É muito legal isso Isso eu acho que é fascinante Essas histórias da astronomia São sensacionais Sim, imagina o debate Num congresso desse Imagina E aí todo mundo se pegando também Porque cientista não é fácil não Diz aí Eu sei que vocês vão dizer Mas eu digo Cientista não é fácil não Cientista é Sai uns arranca-raba Nos congressos Não sai não É, tem uns que acreditam Numa coisa Mas acreditam na outra É, tem até a história Do Einstein Com o Schrodinger Que ele se odiava Uma época da vida E aí Estavam brigando Em congresso Porque o Einstein Não gostava de mecânica quântica O Schrodinger queria defender Mecânica quântica E ficava brigando É Deus não joga dados Com o universo Aí o outro falou assim Não diga a Deus O que ele tem que fazer Falou pro Einstein Não, e o Até o gato de Schrodinger O famoso Veio dessa briga, né Porque foi o Schrodinger Tentando explicar Pro Einstein E o gato de Schrodinger Nasceu como uma crítica Ao Einstein, no caso Então é Era uma briga De altíssimo nível O próprio Oppenheimer Ele não gostava Do Oppenheimer também Era treta Que existia Lá vocês viram Oppenheimer Gostaram? Sim, gostei bastante Tem muita coisa Da física ali E é muito assim Quando você vê os físicos Ali que já A gente Vendo assim Falando pro Einstein E aí tem Tem uma hora Que ele apresenta Alguém O Einstein Apresenta É o Guddle Guddle é Ele andava com o Guddle Naquele negócio lá Era Tanto que o pessoal Fala que é uma das maiores Questões da física É o que o Einstein Conversava tanto com o Guddle Que o pessoal queria saber O que eles conversavam Que deveria ser uma conversa Assim sensacional Entre os dois E não tem nenhum registro Era os dois andando E conversando Aí tem o Feynman Que aparece uma hora Lá também É Não Era um momento Que Talvez não se repita Nunca mais Na história Pois é Muitas descobertas Na primeira Bem na metade Do século XX E naquela época ali Era muita gente boa Junta Os caras reuniram Muito Muitos ganhadores De prêmio Nobel Aquela imagem Que tem a Marie Curie O Einstein Você olha aquela imagem Acho que nunca mais Vai ter uma imagem Igual aquela Eles eram todos Meio contemporâneos Sim Todos numa idade Muito produtiva É um negócio mesmo Que dificilmente Acho que vai ter Tanta gente Daquele nível ali Junta E do mundo inteiro Tinha muito alemão No meu Heisenberg Também Que era famoso Pra caramba Italiano O Fermi O Fermi Todos eles aparecem No filme Só que o pessoal Não sabe O Feynman é facinho Ele aparece Tocando bongô É Porque ele tocava bongô Tem uma cena lá Que ele aparece Tocando bongô Olha só E tem os pais ali O Born Que parece também É Que foi com quem ele estudou O Open Rhyme Ele estudou Eu achei uma das coisas Mais legais do filme Foi isso Retratar Esses físicos aí Sabe Pena que não fala A gente ia falar o nome deles Pois é Fica tão claro Fica ali Pra quem é da física Aí você sabe Mas é demais Isso aí é um negócio Demais mesmo Nossa Eu fico Fico maluco E qual que é a grande Descoberta aí Que vocês estão esperando Com relação a Buracos Negros Qual que é a própria Porque foi a foto Né Sim Então bom Já temos a foto Já temos a foto E agora O que que é É a origem É o O que que é Como que eles se formam Ou tem mais alguma coisa aí Que a gente Pode esperar Eu acho que Eu acho que é a origem Talvez seja a pergunta Mais importante Agora A origem dos supermassivos Então a gente está O James Webb Está observando Galáxias distantes A gente tem que aprender Como as galáxias se formam E quem veio primeiro O ovo ou galinha Aquela pergunta inicial Né Então acho que Isso é A questão talvez Mais importante A segunda mais importante É entender esse feedback Dos Buracos Negros Porque Conforme a conta Que tu faz A gente está fazendo Esse tipo de trabalho Conforme as hipóteses Que tu faz Tu tem um valor muito alto Ou tu tem um valor muito baixo Então realmente Ainda falta mais observação Para a gente Chegar a uma conclusão Qual é esse poder Desse feedback Né Então tem gente Que critica Ah não precisa Buraco negro É o feedback das estrelas Mesmo Que explicaria Mas eu Mas isso aí é uma minoria Assim Na parte teórica Eu acho que é Como surgem os jatos Né Porque a gente Não sabe exatamente Se a parte A matemática Dos jatos Então assim Simulação A gente tem Tem um grupo lá É o Sasha Né Nos Estados Unidos Que ele Assim Basicamente o objetivo É entender Ali como os jatos Se formam A física dos jatos Que a gente não sabe exatamente A gente sabe Que tem a ver Com a rotação Do buraco negro E campos magnéticos Mas exatamente O processo em si É bem complicado E a própria estrutura Né Dos agênios Né O disco de acreção E todas essas nuvens Que chegam perto E como o processo Ocorre Né Então A gente Então Esse Legacy Survey of Space and Time O próprio ZTF A gente usa o tempo No lugar do espaço Porque então A gente observa O atraso Entre as variações Né Então a parte mais Brilhante A parte mais central Deve emitir Ultravioleta Raio-X E daí Quando é que tu tem Variação no ótico Então é porque a luz Demorou Até Excitar E emitir linhas No ótico Então a gente consegue Ter uma estimativa Uma medida Do tamanho do disco de acreção Por exemplo A gente não tem certeza ainda Do tamanho do disco de acreção Ah, entendi Então Essa visão Da região mais central Vai demorar Para a gente fazer Muitas imagens Que nem a gente Teve a imagem Do M87 O Sagittarius A estrela Nós vamos ter mais imagem Então? Vamos Eles estão continuando O IHT continua Continua a fazer Mas ele observa Algum outro? Como que é? Pois é O problema é A resolução Angular Necessária Então ele está É só o M87 mesmo E o nosso M87 e o nosso Mas não tem um NGC Não sei das quantas Que ele estava observando também? Que ele estava Numa posição Que ele poderia Resolver É Eu esqueci agora o código Porque as galáxias Tem todo código Porque eles também Estão querendo observar Não a parte tão interna Do horizonte de eventos Mas também a parte mais externa Entendi Para quasares próximos Tem alguns quasares Que estão próximos O 3C2713 Esses nomes Ah, isso é famosão É Então eles podem Ver a parte um pouquinho Mais externa Então o IHT continua Fazer as medidas Não sei se vão conseguir Ver a sombra Do horizonte de eventos Mas vão poder ver O disco de acreção Um pouco mais distante Porque o disco Se estende a Mil raios De Schwarzschel Por exemplo Então O horizonte de eventos É tu enxergar Três raios de Schwarzschel E quanto que Porque aí Nessa região Tem alguns efeitos Que acontecem Os jatos Podem ser originados aí É Esse ano Saiu um artigo dos jatos Que conseguiram Imaginar uma parte Uma parte dos jatos Sim Da M87 mesmo É Entendi Então isso aí Isso aí é uma área importante Mas o IHT Continua observando O que ele conseguia observar Consegui Vai fazendo Vai fazendo Os intermediários Não seria uma grande Descoberta também Também Bem lembrado Se a gente conseguisse Bem lembrado Sim Porque é É meio ilusivo ainda Então lá naquele Aglomerado Tem um aumento Na velocidade das estrelas Lá na região central Então tem que olhar Com mais cuidado Então acho que o James Webb Vai olhar isso também É A pessoa se o James Webb Descobrir os intermediários Vai ser show de bola Sim Esse também é uma área Interessante E antes do HWO lá Vão ter os telescópios Grandes O GMT O Vera Rubin O ELT Tudo isso vai ajudar Muito Sim Eu acho que principalmente Essa parte espectroscópica Porque eles vão ser Olhos gigantes Então eles vão receber Bastante luz Mas E os espectrógrafos também Vão ser muito mais modernos Do que a gente tem hoje Mas para imagear Ainda o HWO Vai ser o melhor Imagiador Por causa da qualidade Da imagem Lá longe Fora da atmosfera Porque por mais que tu corrija Sempre tem Sempre tem Mas esse HWO 2040 Esses outros Vão ser agora Vão ser na próxima década Eles vão poder obter Os espectros Entendi Então eles podem fazer Os follow up Saquei Os espectros Daqueles que já são descobertos Tá E a onda gravitacional Dos supermassivos É só mesmo Quando lançar um Lyser Da vida Isso A gente só tem o ruído Por enquanto O eco do universo Que saiu recentemente Isso E foi um boom Mas é só isso Também que a gente tem Porque obter Tipo saber São dois supermassivos Orbitando É muito difícil Só com Lyser mesmo É o bom Porque tem muita coisa aí Sim Muita coisa ainda Para estudar Descobrir E aí cada coisa Você descobre Abre mais um monte De perguntas É mais pergunta Do que resposta No final É sempre assim Sempre assim Ainda bem Isso aí que é o que Que é o que move A gente para frente É verdade Para quem gosta De ciência É assim pessoal Porque a gente Vai atrás Só de perguntas É difícil Achar a resposta Quando acha Fica feliz Fica feliz Das galáxias mesmo Que falaram Ah se a gente Encontrar essas galáxias A gente responde tudo Aí encontraram Mas agora A gente tem que repensar Como que as galáxias Se formaram Você abriu uma pergunta Onde não tinha Essa aí é a briga Tanto o pessoal Fala lá do James Webb Refuta o Big Bang Ah sim A idade É o cara Que escreveu o artigo Que a idade do universo Seria o dobro Tem isso também Isso aí eu fiz o vídeo Do cara que fala Que foi o dobro Só que só para lembrar Que não é É um artigo Naquele archive Sim Não está ainda Julgado pelos pares Ainda não foi aceito Isso aí é importante Pessoal Existe um repositório De qualquer um De vocês Pode escrever um artigo Jogar lá Chamarcaive.org Não é Numa revista Não foi revisado Por outros Cientistas Quando a gente fala Revisado por pares Então Assim Tem validade? É Mais ou menos Primeiro tem que ser Escrutinizado Porque o cara pode ter Uma ideia maluca Que não tem nenhum fundamento É no archive Na verdade Tem muito dessas ideias Tem O cara joga ali Deixa ali Aí vai um ler O outro ler E tal Não sei o que É bom que a gente faz Uns vídeos Isso aí vale a pena Inclusive até Acho que é interessante Citar o do supercondutor Que foi isso também Jogaram no archive Primeiro E aí não teve Ainda não foi publicado Acho que não Não, não Já provaram que não é Que não é O RK99 É Que foi no archive O cara jogou no archive E essa semana Tivemos prêmios Nobel Também A semana de prêmio Nobel Muita gente Fica sempre naquela Porque não existe Prêmio Nobel De astronomia Mas Entra na física Entra na física Sim, já teve vários O último foi em 2020 2020 Foi do buraco negro Da Via Night E aí depois Então desde 2020 Que a astronomia não ganha Como vocês sentem com isso? Vocês sentem mal também Então Até antes a gente estava citando Que eu fico animada Para o ano que vem Porque agora Com essa questão dos jatos E ter encontrado A evidência de spin O Kerr está vivo O Kerr foi o primeiro A encontrar esse cálculo O tal buraco negro de Kerr Esse Kerr está vivo ainda? Caramba, eu não sabia 89 anos Caramba Eu fui até Tipo, pesquisar Porque eu falei Não, esse cara Tem que ganhar o prêmio Nobel E aí eu pensei Ele está vivo Porque não existe Prêmio Nobel póstumo, né? É Se a pessoa morrer Não tem, né? Não tem Tem que ser ganho em vida, né? Pois é Então não está na hora De dar para ele Então E em 2020 mesmo Todo mundo argumenta Que o Hawking Devia ter Se ele estivesse vivo Provavelmente Uma das pessoas Seria o Hawking A ganhar, né? Mas Infelizmente Ele faleceu E o Roy Kerr Está aí, né? Se agora Saiu essa evidência De jato Que o jato Está precessando Então deve ter spin E aí prova Uma ideia dele Que era de um buraco negro Girar É, que foi o primeiro A encontrar o cálculo E ele é matemático Ele não é físico Olha só E aí? Vai ganhar na física? Vai, né? Vai, né? Vai na física Porque matemática Não tem prêmio Nobel também, né? A medalha é Fields, né? É A medalha é Fields É, isso mesmo E o... Mas o que é que a matemática Do Kerr é meio aplicada, né? É meio aplicada Por causa dos buracos negros, né? Enquanto que às vezes Uma matemática Pode ser mais abstrata, né? Só um método Uma função Exatamente E o... Mas o que vocês acharam aí Do prêmio Nobel de Física, por exemplo? Primeiro que foi emocionante Teve uma mulher, né? É A quinta mulher A quinta mulher Que é legal pra caramba Foi muito emocionante Porque ela estava dando aula, né? Sim E recebeu a ligação E aí depois perguntaram E aí? Depois voltei pra dar aula E tem a foto dela, né? Um aluno que estava ali no curso Falou que ela recebeu a ligação E não atendeu, né? Não, ela não atendeu primeiro Eu li que ela não entendeu Ela viu assim uma ligação Mas não vou agora tudo na aula Depois eu olho E depois quando ela ligou de volta Era... Caramba Era toda a aula Mas vocês acharam o quê? Interessante Que foi a dos elétrons lá, né? Da dinâmica dos elétrons Pois é, né? Porque fazer imagem, né? Praticamente Tu enxergar como é que se distribuem Os elétrons nos átomos É uma coisa bem importante, é claro, né? Legal demais, né? Ano passado foi estado sólido, não foi? Acho que foi Estado sólido Depois no outro foi o lance do entrelaçamento, né? É, o quântico já tem dois, hein? Esses últimos anos Agora faltou a astrofísica Eu vejo o pessoal falando aí Tá a briga, né? Em quântico é a astrofísica, né? Quem que vai levando, né? E é praticamente a área de partículas, né? Essa questão dos elétrons, né? Então... E o de química Que saiu hoje Foi no lance aí Mais pro lado da quântica, né? Então... A quântica tá aí A quântica tá aí, né? Nossa, aí os cultos quânticos Vão ficar maluco Ai, pois é Esse que é o problema Que teve o boom no século XX, né? Basicamente todos esses Que trabalhavam com quântica Tem um Nobel, praticamente Você pega aí Todos eles têm Até o prêmio Nobel de Einstein, né? Não é pela relatividade Não é pela relatividade, né? Exatamente É feito o fotoelétrico Exatamente E essa briga aí todo ano, né? A esperança, né? O pessoal faz aposta em tudo, né? Mas é legal Eu achei emocionante A história lá da professora lá Como que a senhora reagiria Ganhando o prêmio Nobel? Como que seria? Ai, meu Deus Ligou lá Você ia, não? Deixa eu terminar da aula aqui Ou não? Ia atender Eu não ia notar, né? Não ia notar Não ia notar Qual que é esse? Suíça? Mas eu tive uma experiência Que foi esse prêmio L'Oreal Unesco Para Mulheres na Ciência, né? Ah, então como que foi? Ai, foi muito legal Eu também Daí foi um e-mail Que a gente precisa falar com a senhora E não sei o quê E daí depois me ligaram, né? E aí falaram E falaram Foi bem emocionante Que demais, né? A gente se sente assim Reconhecida, né? Mundialmente É muito, muito legal É bom demais, né? É bom demais É bom demais Porque o trabalho do cientista É um trabalho solitário, né? É verdade Então Quando tem esse reconhecimento É muito bom, né? Verdade Por isso também que eu Estou querendo fazer um pouco De divulgação Estou fazendo um pouquinho, né? Como que está? Porque só eu vejo Que a senhora está ativa no Twitter, né? É, eu posto alguma coisa Por incrível que pareça, né? Porque o Twitter é um negócio Que o bicho pega ali, viu? É Saem umas brigas de foice Saem umas brigas O pessoal critica, né? É Ah, vocês estão... É Mas não tem tantos seguidores Que nem vocês Então é uma coisa... Saem umas brigas de foice Ali de vez em quando Aqui no Twitter Se bem que agora Deu uma acalmada Ou não sei lá Essa semana Essa semana já teve um Que é incluído Citando Einstein Que Einstein estava errado Que o GPS não é uma aplicação Da relatividade geral É Que eu escrevi Aí eu fiquei tipo Aí hoje também teve outro cara Que era Estão tentando argumentar Que Relatividade geral não explica Buracos negros Que a física newtoniana Explica Meu Deus O mais legal É que eles são Tudo tontores Ah, sim Tudo tontores A gente precisa Relatividade geral Para explicar O campo gravitacional Da Terra Como é que não é Não vai precisar Para buraco negro São tudo especialistas Vai brigar com eles Para ver Mas como que está Essa é uma crítica Que eu sempre fiz E É a crítica Mas também eu entendo O lado do pesquisador Do professor De começar a sair um pouco E ir para esse mundo Da divulgação Como que é isso Como que a senhora Está se sentindo Está legal Ou Às vezes Dá um arrependimento Eu gosto Porque assim A gente Se entusiasma Pelas coisas Pelas descobertas Pelas Não só da gente Mas dos outros E daí Você quer Falar Contar para as pessoas Então eu acho Que é esse Entusiasmo Que a gente sente De divulgar Então eu acho Isso bem Bastante importante Assim agora No meu estágio Da minha carreira Porque passei Muito tempo Trabalhando sozinha Com os alunos Claro Com colaboradores Mas a gente gostaria De divulgar Para mais pessoas Esse livro é um livro De divulgação Não é justamente Foi isso Isso me deu prazer De fazer Entendeu Eu fui fazendo Assim Sei lá Nas horas vagas Escrever um pouquinho Para ver E foi Foi tranquilo A gente precisa muito E você Roberto Como que está aí Na divulgação A gente está pegando A gente está pegando Mas não Agora eu estou Focando no Instagram E o TikTok Em vídeos Também Aí é mais leve É mais leve Tem mais negacionista Surge mais terraplanista Sério? Surge bem mais Aonde? No TikTok? No TikTok De longe Onde tem mais Agora não Agora não Agora eu acho Que eu me sinto Muito mais atualizada Sobre a área E aí Essa semana Teve uma experiência Que eu e o Pedro A gente estava escrevendo Um artigo Sobre buracos negros E tal E a gente pegou Um artigo da NASA E foi assim Justamente tudo Estudar sobre REAF Estudar sobre taxa de acreção E eu fico Nossa Isso aqui é justamente A minha parte do trabalho Coisa que eu tenho Que escrever na minha tese De doutorado E aí eu estava lendo Por causa da divulgação científica Então assim Eu falei E era um artigo mesmo Da NASA Então é É assim É umas coisas curiosas Você acaba aprendendo Muita coisa É mas às vezes Dá uns pau né Não Não dá não Dá Nossa Eu também acalmei Eu não brigo mais com a galera Ai mas de vez em quando O pessoal vem Vem com Tá louco O foda é isso É que todo mundo duvida de tudo E eles se acham Os entendedores Aí você posta um negócio Eu falo Daqui cinco segundos Vai aparecer um cara Que é especialista Nisso aqui Sim E vai No Twitter é assim né É muito rápido No Instagram é mais tranquilo né No Instagram eu acho mais tranquilo Acho que o Instagram tem Assim O pessoal é mais ok E aí no TikTok A galera é mais Assim A terra é plana É isso aí então Mas dá bastante trabalho né Nossa senhora Porque Eu acho assim Que não tem mais cientista fazendo Porque dá muito trabalho Dá muito trabalho Então por exemplo Para mim se eu tenho que Revisar trabalho de aluno Ler artigo Coisa assim Ou postar no Twitter É E quando eu vejo Bah não postei nada hoje E daí não dá mais tempo Porque também tem as coisas Da vida particular Privada da gente Então O marido já reclama Que eu fico muito Concentrada nos estudos E quando eu não estou Agora está no Twitter Que história é essa? E agora vai para o Twitter E no Instagram Eu acho que aí tem as vontades De ser teórico Barra computacional Que às vezes Bota um código para rodar Aí vai dois Três minutos para rodar Ou até mais Aí já dá para ir lá Dar uma olhada né Aí fala Nossa O que eu vou fazer Em três minutos né Aí vai no Twitter Escreve alguma coisa E volta Aí termina de rodar Aí claro Quando demora horas né Que muitas vezes demora horas Aí pega um artigo Vou ler Mas quando é uma coisa rápida Que é tipo Daqui a três minutos Vai terminar Entra no Twitter Tweet alguma coisa Volta Aí terminou E assim vai É Mas a gente pena aí Que tem uma galera Maluca demais Tomara que você não conheça eles Não é Porque vocês tem muitos seridões né Então daí é uma coisa estatística né Não é isso não O maluco não precisa disso não Não mas eu acho que até é uma coisa De lidar Porque você acaba aprendendo A lidar com pessoas né Ah não Isso aí você aprende Isso é uma coisa assim Que eu acho que é uma habilidade Que eu acabei aprendendo Com a divulgação científica De você lidar Conversar Então assim Essa é Sim É eu sempre tento entender Aliás O lado deles né É eu sempre Mas assim Eu não tenho briga Eu falo isso aí Mas eu nunca briguei Com nenhum deles não viu Eu brigo com as ideias Com a pessoa Cara você quer acreditar Você pode acreditar Em qualquer coisa Que você quiser Na sua vida cara Entendeu Não tem problema nenhum Agora não vem falar Um negócio O problema E aí é que Eu vou falar Quando que dói Sim Aí dói pra caramba Quantos anos A senhora estuda Buraco Negro Ah sim Em toda a minha vida Mais de 30 né Mais de 30 Aí de repente É uma pessoa Que não é da área E quer falar Não A senhora não sabe Nada de buraco Negro Que feedback Isso aqui no negócio Não existe Isso aqui Você nem sabe O que você tá falando Isso é que dói Sim Eu tô aí na geologia Aí eu tenho que ouvir Umas coisas Sim Que na hora que a pessoa Fala Eu falei Cara Quer dizer que Eu tenho que pegar Todo meu mestrado Doutorado Queimar E ainda devolver Todo o salário Que as empresas Me pagaram Porque tudo que eu fiz Não vale nada Entendeu E é essa hora Que você tem que Parar e respirar Porque Não Isso dói Aconteceu recentemente Comigo Você tá completamente errada Era uma coisa Sobre buracos negros E aí você respira fundo Aí fala Tipo assim Não E é uma coisa Eu falo O próprio Que o Thorne Já falou isso Que é o caso Do buraco negros Qual é o mais perigoso Não Que é o supermassivo É o mais perigoso Não Não sei o que E eu fiquei Tipo assim Respira fundo Ignora Aí eu sei que até Depois teve um pessoal Lá que foi Reclamar Aí é só meter um símbolo Do gradiente lá Que aí o cara Não vai saber o que é As letras gregas Lá Pega uma equação Entendeu Aí diz assim Essa equação Mostra Por essa equação Aqui Tá dando pra ver Perfeitamente O que acontece É isso Aí a pessoa vai Mas é essa hora Aí é que É que dói Sim Quando a pessoa Não reconhece A tua autoridade De ter estudado Desmerece O teu conhecimento Nossa O meu vem falar Os negócios Cara Eu trabalhei Em cima Da dorsal Mesoatlântica Em cima dela Peguei a amostra Como que você quer falar O que que tá acontecendo Ali pra mim Você pode inventar Pra mim Você não vai falar Porque eu tava ali Eu desci o robozinho Ali pra ver as coisas Entendeu Eu vi o que tava acontecendo Mas não O pessoal fica Então é essa hora Aí É que você sente Uma fisgada Mas aí Tem que parar E pensar Um pouco Na vida Respirar É dar uma respirada Funda Fechar o Twitter E fazer outra coisa Depois volta Depois volta Tem vezes que eu assim Eu twito Eu paro Não Agora eu vou A noite Geralmente eu vejo a noite Porque quando eu tenho tempo Eu falo Não Vou desligar o Twitter Aqui Dormir Amanhã é um novo dia Amanhã eu acordo Aí eu vejo Amanhã eu vejo Tá legal E lá na Sábia O pessoal falou Uma coisa Se lança Porque eu tive Numa Sábia Uma vez Até com o Tiago Entendeu Que era até o auge Desse negócio de terra plana Ele chamou eu O Schwarzer Lá Nós fomos conversar Com ele Porque como está esse movimento Dos pesquisadores Indo para a divulgação O senhor tem notado Um pouco mais Ou como que é Eu acho que sim Tanto que a gente Fiz Foi no planetário Porque já é Um ambiente de divulgação Então teve uma parte importante Está tendo Ainda a parte importante De divulgação Tem esses movimentos De meninas na ciência Também Que é legal demais Que a nossa colega lá Daniela É uma Promotora Disso Então tem Esses 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 programas Que estão sendo bem Prestigiados Dentro da Sábia Então está tendo espaço Bastante para divulgação Então acho que Isso é uma coisa nova Porque as primeiras Sábia que eu ia Não tinha E agora tem até uma sessão De divulgação Para os postes Sim, sim Que legal Que a Geisa Ponte Já fez Aprenda o Dastro Thread Sim, sim Não tem Tem uma sessão Tão importante Quanto a parte científica Não, mas é bom Ter vocês aí Que são do meio acadêmico Indo Indo um pouquinho E aí o pessoal vem É O pessoal vem Porque muita gente tem medo Vou me aventurar ali Minha vida aqui Dentro da universidade Está tão tranquila Eu vou lá falar um negócio Ficar enchendo meu saco Né Mas é legal Eu admiro demais Porque Eu sei o quanto que é complicado Você está na academia E está falando Isso dá um rolo gigante Está louco Não é bom nem pensar O Elcio Silveira Que mandou cenzão Dólares, cara Mandou cem dólares Cara Top Chat da noite Aí, ó Sempre um prazer Falar de ciência Mandou pagar um sorvete Para elas Falar de cem dólares Cara Caramba Dá para comprar um Hagen Daz Aí E um Whey Protein Para mim Beleza Um Whey Protein também Que pouco Um cem do cara Elcio Obrigadão, cara Aí, ó Valeu demais, viu E o mais importante De tudo, Roberta E a Taylor Swift E a Taylor Swift Não podeu Quando a Roberta Vem aqui Não dá para não falar Tanto que eu estou Até a caráter Ah, eu venho de Galáxia E tu vende de Taylor Swift De Taylor, né Como que está aí o show? Quando que é? Está com o ingresso? Estou em quatro shows É, vai dormir? Que dia que você está indo dormir na porta já? Não, eu consegui a entrada anterior Antes Entra antes Não precisa dormir lá Olha só E teve esse ingresso E vai dar mês que vem Inclusive vai ser o filme dela Que é dia 3 de novembro Vai ser o filme do show Então, nos cinemas vai ter assim Ela filmou os shows nos Estados Unidos É esse Eras Aí que chama É o de Eras Turk Está até em algum lugar Na minha camiseta Mas essa é a capa do filme E então, dia 3 de novembro Vai sair Eu já comprei o ingresso Assim, na estreia Basicamente E dia 17, 18, 19 de novembro Vai ter o show no Rio E 24, 25 e 26 Aqui em São Paulo Você vai em todos? É, eu vou um no Rio E três aqui em São Paulo E aí Mas nos outros Não deu pra Assim, tinha até o ingresso Mas ia ser uma logística Muito complicada Pra ir até o Rio de Janeiro Então Mas aí estou ansiosa Pra ir, pra ver E aqui tudo esgotado Esgotou assim, em segundos Tipo, acabou O negócio muito rápido E tudo esgota rápido O combo do filme Esgotou rápido O ingresso esgota rápido Não, ela é um Não, ela está Agora, pra quem não sabe A Taylor Swift namora O Kelsey Que é um Tie-end Lá do Kansas City Chiefs Que é o time do Patrick Mahomes Eu adoro o Patrick Mahomes Eu estou gostando dele também Eu gosto dele demais Mas quem que é? Um jogador de É, são jogadores É, o jogador principal Ah, tá por isso que ela está gostando E aí todo domingo Ela vai no jogo do cara Ela vai Agora ela esteve em Nova York Esse domingo No outro domingo E as camisetas do cara esgotaram Esgotaram Sim A camiseta do cara esgotou Ninguém nem conhecia quem era o cara De repente De repente todo mundo conhece Não, a jaqueta que ela estava Que era só uma Vermilhona É A jaqueta é linda demais Esgotou também Esgotou assim Em minutos Esgotou Então assim É E eu achei incrível O jeito que ele convidou ela Para sair Que ele assistiu ela Naquele estádio Que ele foi jogar Caramba Então aí ele chamou ela E falou assim Ah, eu já vi você fazendo o seu show Agora você vai fazer o meu aqui Agora você vai ver Eu vou fazer o meu show Porque ele foi mal Nesse último jogo aí É E aí ele fez E assim Tem a tradição, né Nos shows dela Que é fazer pulseira da amizade Porque tem uma música Que ela fala sobre Faça pulseira da amizade E troque, né E aí os fãs criaram Esse ritual De fazer pulseira E no show E os fãs trocarem E aí os famosos Aderiram a isso Até ganhadores do Oscar Aderiram e tal E ele também Aderiram Inclusive tem foto dele Com pulseirinha Antes de conhecer a Taylor E aí ele contou Que uma das pulseiras Que ele fez Foi com o número dele Que ele quis entregar Para a Taylor E aí ele falou Que ele não tinha conseguido Mas provavelmente A Taylor deve ter entrado Em contato Quando soube disso E aí eles estão juntos agora Então achei assim Agora eu imagino A quantidade de torcedor Que deve ter aumentado Para o Kansas City Chiefs Porque é um time Nada a ver, né Tipo De Kansas Que é lá no meio De não sei da onde Que nem é tão famoso Embora é campeão Do último Super Bowl, né Mas não é tão famoso Igual era o New England Patriots Lá dos caras Nem é do Peyton Man Nem é de Nova York Nem nada Eles devem ter visto Uma subida Chegando na curva De torcedores Eu vi uma coisa Que os próximos jogos Estão tudo esgotados E assim E a loja deles Estão tudo esgotados Tipo E a questão de sócio Eu não sei como funciona lá Mas estava Tipo Aumentou assim Absurdamente Até o número De visualização Dos jogos Aumentou Assim Um porcentagem absurda Não lembro agora Qual o porcentagem E as pessoas vão ver Para ver se enxergam ela lá E aí o que a NFL Está fazendo E é uma coisa Extremamente inteligente Da parte deles É que eles focam nela Então assim Acontece o jogo Enquanto estão esperando lá Arrumar Foca nela Vê o que ela está fazendo Aí tipo Volta Aí assim Toca a música dela A propaganda da NFL Agora é a música dela Eles colocaram O banner da Taylor Então assim Acabou Eles estão assim Realmente monetizando em cima É um movimento Muito interessante Acho que até a ESPN Só vai transmitir o jogo Do Kansas City agora Viu É só Para poder mostrar É Até que no Brasil Eu tenho uma amiga Que ela está em um grupo De pessoas Só para assistir os jogos Do Kansas City Assim Que que é Está vendo É Então Você já começou a assistir O futebol americano Eu assisti Da semana não Da semana Eu assisti só uma parte Você assistia antes não Eu assisti Inclusive assisti Uma vez Umas vezes Porque a Taylor Anunciava as coisas dela No meio Do futebol americano Ah sim E aí tinha que assistir O futebol americano Para esperar Quando que vai Anunciar E aí Da última vez Foi ano passado Que ela anunciou Os Os Videoclipes dela Entendi E aí eu fiquei assistindo Assim Futebol americano Esperando os videoclipes Da Taylor E aí agora Estou assistindo por causa dela De novo Futebol americano Vai dar uma bombada Também No número de fãs Tanto que a NFL Vai trazer jogo Para o Brasil No ano que vem Parece Porque vai aumentar Nossa Ela é um chamariz Demais Ela é um chamariz Demais E tem até time No Brasil De futebol americano Tem Tem Agora imagina Se ela aparece Com uma camiseta Com a foto do buraco Nossa Aí hein E aí professoria Nossa senhora Aí eu ficava Fanta O que ia ter de aluno Indo atrás Eu quero estudar buraco negro Eu quero estudar Por causa da camiseta dela Não é? Pois é Mas ela saber também Que é uma estudiosa De buraco negra Uma fã Número um dela Tem que mandar Já mandou uns mensagens Já tentou? Já mandei Mandei foto da tatuagem Que eu tenho Então É mas Nossa É muito difícil Bota Manda aqui No Instagram É uma coisa assim É Marco ela Marco ela Tem o time dela também Sim E aí ela acaba Assim Bom Ela nunca viu Nem o time dela Às vezes curte alguma coisa Mas assim O meu nunca curtiu Sim E aí Nossa Mas assim Realmente Mas ela gosta muito De coisa de astronomia Porque nas músicas dela Ela cita Ela cita Então Olha só Já pensou? Já pensou? Aí Aí Meu Deus Vai Aí nós estamos feitos Vai bombar a astronomia no Brasil Vai Aí nós que não conhecemos Vão ter que começar a gostar da Taylor Sim Verdade Porque agora os fãs da Taylor Estão querendo gostar de futebol americano Vai ser o contrário Mas tem uma relação com a astronomia Que a NASA Sempre quando sai algum álbum da Taylor A NASA posta sobre alguma galáxia E se fala sobre o álbum E aí no passado foi uma coisa muito curiosa Que eles postaram várias imagens sobre E todas as legendas eram a música da Taylor Todas Caramba E aí alguém ia perguntar alguma coisa Tipo sobre astronomia O começo da pergunta Da resposta era sempre Uma música da Taylor E aí começava a responder E aí E foi uma época Que tava pra anunciar O lançamento do Artemis Lembro E aí o O principal da NASA Que eu esqueci o nome Ah o Bill Nelson Bill Nelson Ele postou uma foto Que era o álbum da Taylor Só que aí E aí tipo Era o Midnight Bonitinho assim E no quadrado Onde tá a foto dela Ele colocou a foto do Artemis Falou assim Me encontre a meia noite Que é o começo da Da música da Taylor Que é Meet Me at Midnight Me encontre a meia noite E ele postou A multa Eu falei Até o administrador da NASA É Tem emoção Ele não tem emoção nenhuma né Já viu ele Viu o dia que ele anunciou A foto do James Webb Ele não tinha emoção nenhuma Eu falei Que que é isso Burocrático E até tipo Como curiosidade A NASA é Swift E agora Google também Se assumiu Swift Porque eles fizeram parceria Com a Taylor Fizeram um jogo Que assim Dava dicas Você procurava o nome dela Na Google Tipo Taylor Swift Caiu um cofre E soltava uma dica Tipo Ah Sei lá Uma coisa que eu amo Aí a resposta era Swift Aí você procurava na Google Swift Aí caiu o cofre de novo Aparecia uma segunda resposta E era 89 charadas Que tinha que responder Mundialmente 33 milhões de vezes Caramba E aí todo mundo achou Não Isso aí vai demorar pra caramba Nossa Isso aí vai Vai quantos minutos É Foram algumas horas Assim Mundialmente responderam E aí a Google postou Tipo lá No blog dela Tipo falando Não A gente é Swift também E a gente fez essa parceria Com a Taylor E aí foi muito assim Nossa Até a Google é Swift Inclusive os Swift Quebraram o site Por algum tempo Porque foi tanto acesso Ao mesmo tempo Que a Google travou Então foi Aí eu falei Nossa A Google é Swift A NASA é Swift Então tá Tá vendo só Agora é NFL Agora é NFL Todo mundo Tá Legal demais O Hilton Moraes Mandou dezão aqui Sacane Boa noite Quem está no estado de São Paulo Por exemplo Que o eclipse é bem menor Também não pode ver De óculos de sol comum Não olhe de óculos de sol Cara Pro sol Óculos de sol Não serve pra você ficar olhando pro sol Isso é pra te proteger um pouco De algumas radiações Sim Sim A radiação é espalhada Mas não pra olhar Não vai olhar direto Cara Aqui em São Paulo Vai ser trinta e poucos por cento Tá Vai ser parcial Então não olhe Cara Se você for olhar O vidrinho de soldador Cara Ele custa Sei lá Cinco Três reais Em qualquer loja de ferragem E você estará protegido Não me olha Com óculos Vidro esfumaçado A sorte é que não tem mais negativo de filme Que antes tinha Agora não tem mais Que é tudo digital Mas não olhe com nada disso Cara Vá procure Sim E aqui mais pro sul É pior ainda Porque tem mais sol exposto Exatamente Porque vai cobrir menos sol Vem menos Aqui em São Paulo Já é trinta e poucos Aí vai mais pro sul É quinze Vinte E por aí vai Então Esse eclipse também Ele não é total Fica aquele anelzinho E ali o sol está brilhando O canal do Mega Mandou ouvir então Roberta Você tem indicação De algum curso Para treinar IA voltado para astronomia Sempre tive vontade De explorar IA ML Voltado para astronomia Mas não sei como começar Vocês são show Obrigado Que dica Que você dá Para ele começar aí Algum curso Alguma coisa Eu realmente Desconheço Um curso voltado Para astronomia Tem alguns workshops Que inclusive O Clássio de Bon Que é do Lá do CBPF CBPF Ele estava lá No passado Ele administra Às vezes Porque ele tem um grupo Muito forte De IA na física E astrofísica Mas assim Alguma coisa online Eu realmente desconheço O que muita gente faz É no Kaggle Entra lá Pega os dados Tem muito dado De astronomia E faz algum projetinho Em cima daqueles dados Inclusive se der uma Olhada ali No Kaggle Por certeza tem gente Postando os projetinhos Próprios E acaba tendo Mas é a única coisa Que eu sei Que é um pouco mais aberto Mas de fora Acho que o único Que eu fui De astronomia IA Junto Foi o do Clássio Tem vários cursos Para você aprender IA Que é uma coisa E tem muito dado De astronomia Hoje disponível Então eu falo Exoplanet Archive Tem todos os dados De exoplaneta Aquele SDSS Acho que disponibiliza Também Sim O ZTF O ZTF Para estudar padrões De variabilidade Dos agênios Isso aí Se aplica Então uma coisa Você aprende A programação Que é uma parte E aí a aplicação Aí tem dado Dando no Kaggle Como no GitHub Também Tem repositórios De dados de astronomia Então procurem lá Que vai ser Legal demais Muito bom Sensacional Então amanhã Sete horas da noite Isso lá Lá na travessa Do Shopping Guatemi Em São Paulo Taísa vai estar lá Roberta vai estar lá Nédia vai estar lá E a Miriam Que é do Planetário De São Paulo Todas estarão lá Então vai lá Não deixe Você quiser comprar agora Pode comprar na Amazon Amanhã já chega Na sua casa Você leva o livro lá Ou compra lá Na livraria também Prestigia galera Porque é muito legal É um material em português Sobre astronomia Já é difícil Sobre buraco negro É mais difícil ainda Então prestigio O livro é muito bom Eu falo porque Eu já li duas vezes Vou ler de novo Eu acho muito legal É muito bem escrito A linguagem é muito fácil Então não tem drama Você vai entender tudo Tem pouca matemática Sim Eu não quis botar Muita equação Só mais é conceitual Equação espanta a galera É Mas eu tentei Passar os conceitos Que é importante ali É eu acho que equação Aqui tem aqui Na lei de rubble Mas é uma multiplicação Qualquer um sabe fazer É a lei de rubble Uma equaçãozinha Do Horizonte Eventos Do Horizonte Eventos Isso aí É Então vai lá amanhã São Paulo Capital Onde mais vai ter lançado Teve no Rio agora Teve no Rio Teve no Rio Lá no Planetário Foi legal Não sei Foi legal Que bom E depois vai ter mais aonde Alunos E por enquanto Eu não sei Talvez na Feira do Livro Lá em Porto Alegre Que legal Tem que ter Na Feira do Livro E daí Bom Vou continuar divulgando Isso aí E daí Também dá para comprar online Compre online Na Amazon No Google Books Lá você encontra Chama My News Explica Vamos deixar o link aí Para a galera Viu Cris Na descrição Para o pessoal Adquirir o livro E amanhã São Paulo Sete horas da noite Você que está em São Paulo Quer um programa legal Para amanhã Vai lá E prestigie O lançamento do livro O lançamento do livro É um negócio muito interessante É muito legal E leiam Que é muito importante Ah sim É isso aí É um livro fácil de ler Eu também estou lendo Inclusive vai ajudar na tese Na tese do doutorado Sim Porque tem os fundamentos Um pouco E depois Alguns conhecimentos Um pouco mais aprofundados Então Queria falar Está atualizado Está atualizado Não tem pesquisa minha É Não Isso que é legal Porque está atualizado Porque às vezes A gente pega um livro português E ele não está atualizado Sim Aí depois tem que esperar Mas esse aqui não Esse aqui tem de atual Embora a gente saiba Que a astronomia é muito dinâmica É sim É verdade Você escreve um negócio hoje Daqui dois meses Já não Já tem coisa mais nova Mas a questão é que Também eu ensino Os fundamentos E também a história De como é fazer pesquisa Então tem esse lado aí Que não é tão fácil De não é só uma informação É contando como aconteceu Como acontece Como acontece Isso mesmo Então acho que tem esse lado Assim De contar a história Legal demais Então é isso aí Professora Muito obrigado mesmo Foi um prazer Sensacional Roberta Valeu de novo Valeu de novo Excelente também Muito obrigado Deixa aí a sua rede social Onde o pessoal te encontra Para divulgação científica Eu no Instagram Eu sou astrofísica Underscore Boa Astrofísica Thaísa Também Eu fiz poucos vídeos Assim E eu boto no Instagram O TikTok Mas acho que procurar Astrofísica Thaísa Vai encontrar lá também Legal demais E eu tenho uma homepage No Instituto de Física Ah legal Então é www.if.ufrux.universidadefederaldoriograndedossul.br Barra Tio Thaísa E meu Thaísa é T-H-A-I-S-A Isso aí E daí eu tenho uma Era um blog que eu mantinha lá E eu de vez em quando atualizo ele Porque agora eu faço no Instagram E depois eu procuro passar lá Legal demais Vamos deixar tudo aí na descrição Para a galera Lá tem artigo Essas coisas No site É Tem um link Para o currículo Lattes E eu tenho uma música também Não sei se tu conhece A música Eu tenho uma música Ué Que música Universe Song Olha aí Está vendo só Que maneiro Onde que está No Spotify E daí Não Onde é que está a minha música Não está no Não sei se é no YouTube Agora eu não sei Onde é que está a minha música Universe Song Procura aí Cris Universe Song Taísa Bergman É Vamos ver se acha Para a gente colocar aí É mesmo? Ela conta o que? Conta a história do universo Olha só É Em três minutos A história do universo Em três minutos Que legal E eu tenho um primo Que é músico E eu disse Aí faz uma música Para mim Aí eu vou fazer a letra É o Bruno? É isso aí O Bruno é o meu filho Tá Mas é isso aí Está no perfil dele Ah Ele está no perfil dele Tá É Daí vou botar ali A musiquinha Universe Song Minuto Olha só Olha só A música Para a gente ouvir E bota Bota um pouquinho Mas fala para o seu filho Não dá strike na gente Viu? É Eu vou colocar para a turma ouvir também Aqui A senhora fez a letra Eu fiz a letra Ah Pensei que você cantava Não Não Ele que canta Ele que canta Ele que canta Quando nós olhamos tão longe Nós vemos que o universo está passando Ficou forma no Big Bang Os primeiros átomos começaram a circularem Eu fiz para uma conferência Ah é? É E daí era o jantar da conferência Eles tocaram E onde eles ficam Galaxias criam E onde eles ficam Galaxias criam Quem que fez? Ah o Bruno O meu filho Ah o seu filho? É Eu amo É A história do universo em 13 minutos Inside the stars You have your elements work for Bom demais Ficou show aí Tá vendo? É Eu ia falar isso Tem uma pegada do U2 Na música Tem uma pegadinha do U2 Quem falou aqui? Foi o Fábio Eu pensei nisso também Eu pensei nisso também Os buracos negros também espalham elementos pelo universo Sabia? É Nos modelos cosmológicos do bebê direitinho Com buraco negro espalha mais os elementos químicos pelo universo Sensacional a música O pessoal tá gostando Tá gostando Ai que bom Viu? Eu achei mesmo Tem uma pegada do U2 Triste é a música Por isso que eu perguntei pra ele Até a voz Dele tá parecida Aí ó O pessoal tá falando Dá pra colocar fácil num filme com tema espacial Aí ó Agora eu cheguei ao final These rich stars Dust planets formed around And in one planet A little blue planet We were born We were finally born We were born A historinha do universo, né? Aí ó Excelente, viu galera? Tá aí ó Adoríssimo Isso aí é a conferência Olha o style Olha o style Olha É a conferência que eu organizei É a Miriane Essa aí é a minha A minha orientadora Legal demais aí ó Tá vendo? Até o Bruno, meu filho Que fez o clipe Esse é o Betinho Meu primo Ficou muito bom A galera adorou, viu? Ai que bom Muito da hora Muito bom Eu achei mesmo Uma pegada bem do U2 aí ó Ficou legal demais Qual é o nome? Universe Song É Universe Song Tá? Vou colocar o link na O Cris vai colocar aí ó Ah tá bom O link aí no chat Vão lá E ouçam e tudo mais Tem no Spotify não? Sabe que não tem? Tem no Spotify? É Deve ter no Spotify né? Galera já acha Legal né? Eu também gostei Tá? E link da música Vai colocar aí na descrição agora Viu galera? Pra vocês irem lá E ouvirem aí a balada do universo Muito legal mesmo Legal demais Thaisa Parabéns aí por tudo E Roberta Deixa aí Onde que o pessoal te encontra Bom Todos vocês eu mesma Import underline Hobbs Import de importar Underline R-O-B-S E ou não sei se é todo dia Que eu tô escrevendo o roteiro Lá junto com o Pedro Então assim Sempre quando tem coisa De buracos negros Em geral Pedrão me respondeu Vai vir? Vai vir Pedrão me respondeu Boa Pedrão Fico enchendo o saco dele Uma hora ele me respondeu Não Ele não responde Tem que ficar enchendo Eu falei Eu vou continuar Enchendo o saco Aí ele me respondeu Vai vir aí no final de outubro Nós vamos fazer um episódio aí Ah isso podia vir junto também Meu Por que eu não conheci ele pessoalmente? Ah então vai ser aqui Então pronto Vai ser aqui Porque eu comecei a trabalhar junto com ele Na pandemia Então assim Não tinha como E aí continuou remoto Então a gente nunca teve oportunidade De se encontrar Então pronto Pedrão vai conhecer a Roberta Pessoalmente Aqui no Ciência Sem Fim Vão lá e marquem ele Nós vamos promover esse encontro aí Depois de anos Depois de anos Vai ser legal Nós marcamos aí para o final de outubro Ele deve vir aí Porque ele deve vir para São Paulo E aí nós vamos fazer Vai ser legal demais Então você está convidada já Claro Previamente Previamente convidada A conhecer o Pedro Vai fazer o programa aqui com a gente Legal E o legal da Roberta É que estão chegando seguidores novos Aqui nesse perfil tem É porque tem um negócio na internet Que é o seguinte Você não pode Entendeu? Não pode Você só pode escrever sobre uma coisa Se você gosta de outra É proibido É proibido O ser humano sabe como que é A gente só gosta de um negócio A gente não tem Não é isso? É sim Aí eu sempre deixo avisado Para todo mundo Gente Também vou falar de Taylor Swift E é isso aí É isso aí Aceite né Aceite que eu vou falar de Taylor Swift E também escrevo no tempo.com Que é na Meteor Ed E semanalmente eu escrevo Dois textos de astronomia E é sempre notícia de astronomia Muitas vezes eu posto lá o Sérgio Obrigadão O Sérgio está nos textos Então é Quem quiser acompanhar lá no Meteor Ed É bem legal também Legal demais Então está aí Está convidadíssimo aí Para vir enquanto o Pedrão vier Viu? Aí você até ajuda lá A pressionar ele É pressionar no WhatsApp É Eu mandei aqui Ele me respondeu Eu descobri O que tem que fazer Você marca ele no Twitter Mas quem der ele responde Aí ele vai lá no WhatsApp E responder Aí eu falei Ah descobri Como que eu te pego Está vendo só Que ele presta atenção no Twitter Então Está sempre ligado Pedrão é gente boa demais Ele é incrível Pedro Losa sensacional Meninas Muito obrigado Parabéns pelo livro Sensacional Amanhã Sete horas da noite Livraria Travessa Shopping Guatemi São Paulo Vão lá Taísa Roberta Ned E Miriam Todas estarão lá Para receber vocês Parabéns Muito obrigado Mimbo de coração Obrigada a você Foi Obrigada Foi muito bacana Conversar contigo Valeu Galera É isso então Obrigado a todos Que passaram esse tempo Com a gente Amanhã Professor Marcílio Muito pedido Por vocês Estar aqui Ele é professor De geografia Olha só Então área de humanas Amanhã O pessoal fala Que eu não trago Trago sim Ele vai estar aqui amanhã Um pouco de história Um pouco de geografia Ele é um cara Que manja muito O que está acontecendo Lá na Ucrânia com a Rússia Então vai ser legal demais Professor Marcílio Amanhã Aqui No Ciência Sem Fim Deu aí Cris? Demais Então tá bom Galera Muito obrigado por tudo Valeu Boa noite Fomos